externa e segunda graduação. O seu futuro está em movimento e você precisa se movimentar junto com ele na rede UniFTC. Consulte regulamento e inscreva-se. vestibular.uniftc.edu.br. Agarre essa oportunidade. Vem pra cultura inglesa. Aqui o nosso inglês é pra quem quer pegar um avião, conquistar sua promoção, entender sem legendar, jogar sabendo ranquear. É mais aprendizagem, é vivência, cultura, é só vantagem. Viu só? A cultura inglesa é pra você, é pra todos. Tem aulas ao vivo pela internet ou presenciais com professores certificados te esperando. Matricule-se já em inglês, cultura inglesa. Só na cultura inglesa. Priorizar a saúde é a especialidade da Promédica há mais de 50 anos. Com planos individuais e empresariais, a partir de duas vidas, a Promédica oferece rede própria com hospitais, centros médicos e laboratórios com foco na qualidade da assistência. Está sediada aqui, na Bahia. Estar ao seu lado faz a diferença. Promédica, planos de saúde individuais e empresariais. Ligue 4007-2380 ou 3271-9200. ANS 3268-61. Verão tá aí e pra você não repetir o visual na estação mais charmosa do ano, as óticas à fábrica dão aquela força. Comprou óculos ou armação? Leva outro com cinquenta por cento de desconto. Não marque bobeira. Esse lance termina no final de janeiro. Consulte o regulamento nas lojas. Tem óticas à fábrica em Lauro de Freitas, nos melhores shoppings de Salvador e na Paulo Sexto em Pituba. De concreto tem a massa forte, qualidade e perfeição. Confiança e credibilidade para sua construção. Em qualquer lugar. Seu concreto está na massa forte. Sua obra é com a massa forte. Sua segurança está aqui. Acesse massaporte.com Aqui é concreto, irmão. Rita Lavinia Day Hospital. Referência em oftalmologia. Especialistas em cirurgia de catarata, glaucoma, retinopatia diabética, transplante de córnea, cirurgia refrativa. Aparelhos de última geração para diagnósticos precisos. Rita Lavinia Day Hospital. Referência em oftalmologia para você e sua família. Unidades na Avenida Tancredo Neves. Edifício Salvador Prime. Torre Work. Terceiro andar. E Rua Dalfazema. Edifício Iguatemi Business in Flat. Primeiro andar Iguatemi. Telefone 2203-4444. A Rádio da Cidade. Metrópole é peso. ZYC 296-101.3. Metrópole FM. A Rádio da Cidade. Metrópole FM. Agora eu tenho um recado muito, mas muito importante para você que está com a parcela do carro atrasada. 2022. Mais uma semana aqui. E hoje ela que é muito conhecida e temida por muitos políticos. Cíntia Kelly. Boa noite. Boa noite Chico, Rodrigo. Eu já falei a você que eu não sou mais. Eu mudei. Encontrei a luz. Encontrou a luz. Você sempre teve na luz. Sempre teve na luz. E a gente está recebendo hoje para honra pela segunda edição o governador Paulo Souto. Boa noite e obrigado por ter aceitado o convite. Boa noite a você. Boa noite a Cíntia e a Rodrigo e aos meus queridos amigos aí na Metrópole. E eu que tenho alegria e satisfação em poder estar aqui. Aliás, lugar onde já frequentei durante algum tempo, até como comentarista semanal, às vezes até duas vezes na semana. Foram as várias entrevistas que já fiz com entrevistas às vezes provocativas aí, procurando rebuscar certas coisas de Mário. Mas, de qualquer sorte, é uma alegria imensa estar aqui. E eu espero que, de alguma forma, não apenas para falar no que, enfim, do que é que foi um pouco a minha vida e minha experiência, mas falar um pouco também das coisas da Bahia, tema do qual, se eu, do ponto de vista de política, de certa forma, me desliguei um pouco diretamente, mas eu continuo muito interessado nas coisas da Bahia, como baiano, como homem público. E, quem sabe, sempre não vai ter a oportunidade de conversar algumas dessas coisas aqui. Com certeza. Primeiro, a gente está transmitindo ao vivo pela Rádio Metrópole e também pelo YouTube, youtube.com.br, portal Metro. A diferença de um podcast é que a gente faz uma entrevista um pouco mais longa e não tem intervalo comercial que, às vezes, quebra um pouco o ritmo. Governador, você foi o chefe e o responsável pela campanha ao governo do Estado por ACM Neto. Ele disse aqui na semana passada, e gerou muita polêmica, que ele tinha perdido a eleição para o presidente Lula. Você concorda com essa afirmação? Olha, eu acho até que, primeiro, eu não fui tão responsável assim pela campanha, não. Acompanhei o tempo todo, participei muito intensamente de toda a primeira fase da campanha, vivi a campanha até os últimos momentos, mas as minhas responsabilidades ali eram definidas. Eu, na parte final, fiquei muito responsável pelo planejamento das viagens, etc. Mas, enfim, participei, vivi naturalmente e intensamente essa campanha. Essa resposta à sua pergunta, eu acho que quem pode dar, independente da opinião pessoal de qualquer um, foi a própria condução da campanha do candidato do PT. Toda a campanha do candidato do PT foi baseada em quem? Quem foi o grande protagonista? E eu não estou aqui dando opinião minha. O que é que aconteceu com, vamos supor, o marketing da campanha do PT? Toda ela foi com base num protagonismo, que foi o protagonismo chamado Lula e do time. Então, você partindo desse princípio, partindo desse princípio, é claro que tudo aconteceu como se tivesse uma disputa entre Neto e Lula. Entre Neto e Lula. Não porque eu ache isso, e isso, vamos deixar claro, com isso não se está desmerecendo absolutamente a figura do governador que foi eleito. Isso é outra coisa. Mas a campanha foi conduzida dessa forma. De modo que não é apenas eu acho que foi isso, mas quem responde que foi assim, foi a própria condução da campanha do candidato durante todo o período. Governador, a gente sabe também que Lula teve um papel importante nas últimas eleições na Bahia. Você acha também que acabou perdendo para Lula em 2006, 2010 e 2014? Olha, é... Não trabalha nem para Lula. Você acha que perdeu para Lula também? Só para não ficar apenas nas que eu perdi. Boa, boa, boa. Em 2002, em 2002, eu acabei sendo eleito no primeiro turno e Lula foi para o segundo. Sim. E Lula foi para o segundo. Mas já ali se manifestava claramente uma força da presença de Lula aqui na Bahia. E isso aconteceu efetivamente em 2006, quando mais uma vez a campanha se desenvolveu toda de uma forma e nos últimos 10, 15 dias ela mudou completamente de panorama. Então, isso realmente tem acontecido. Isso não é desculpa para perder. Ninguém me viu, mesmo depois dos resultados mais inesperados que aconteceram. 2010 não. 2010 já era uma campanha perdida, dessas que a gente entra para manter o partido, manter a estrutura, etc. Mas 2006 e 2014 foram campanhas onde realmente existiam possibilidades. Aliás, falar nisso, tem uma coisa na legislação eleitoral brasileira que eu acho que tinha que, de certa forma, alguém tem que refletir um pouco sobre isso. É o seguinte, é uma coisa interessante. Você tem candidatos a postos diferentes, a postos diferentes, numa mesma campanha com o mesmo número. Quer dizer, você tem um mesmo número para um candidato a governador e a presidente. Quer dizer, eles estão disputando postos diferentes, etc. Entretanto, tem o mesmo número. O que não acontece, por exemplo, com o senador, que tem três... Claro, alguém vai dizer, mas o senador pode ter mais de um e aí não tem como. Pela lógica, deve ter sido esse o critério. Talvez tenha sido isso. Eu só quero dizer que, ao lado dessa força absolutamente inegável que Lula tem demonstrado que tem na Bahia, ou pelo menos em parte do Estado, ao lado disso, é evidente que tem, isso que eu estou falando aí, uma influência de o mesmo número, etc., para pessoas, às vezes, que ainda não são decididas e, no fim, revelam votar nisso. Agora, não estou querendo te apertar, não, mas você acha, então, quem vencer em 2006, 2014, 2022 foi Lula na Bahia? Não, veja bem, ele teve, sem dúvida nenhuma, uma importância muito grande nessas eleições. Sim. Teve importância. Eu não estou dizendo que necessariamente foi isso, nem estou tirando o mérito absolutamente de ninguém com relação a isso. Mas não tem dúvida nenhuma que tem, certo que tem 73%, por exemplo, quanto ele teve aqui nesse voto. Agora 73. 73% dos votos, teve 73% dos votos, é claro, e num Estado que tem uma tradição de uma certa, enfim, vinculação entre um candidato a governador e um candidato a presidente, é claro que isso tem uma influência muito grande, embora não desmereça de forma nenhuma os candidatos que, afinal de contas, ganharem a eleição. Rapidinho, só porque me falaram uma vez que, assim, enquanto o Lula estiver vivo, a oposição não ganha na Bahia, é isso mesmo? É, também não vamos, veja bem, Neto já quebrou muito disso nessa eleição. Quando você vai ver agora, por exemplo, quando você vai ver os resultados, né, eu diria que essa vinculação já foi muito fraturada nessa eleição com os resultados que teve, porque, quando você viu os votos que ele teve aqui na Bahia e os votos que Neto teve, é claro que muita gente que votou em Lula votou também em Neto, o que significa já um certo afastamento dessa vinculação automática que existiu mais intensamente nas outras eleições, continuou existindo nessa, mas com menos intensidade. 2006, governador, qual foi o momento que o senhor percebeu que a eleição estava fora de controle, que você não ia conseguir? Teve esse momento ou realmente foi surpresa aquele resultado em 2006? Não, eu realmente, eu não percebi isso, claro que nos últimos 20, 25 dias, pelo menos as pesquisas demonstravam uma redução, né, nas diferenças que existiam desde o início da campanha, né, mas perceber que essa eleição, por exemplo, como aconteceu, pudesse ter sido decidida no primeiro turno, isso realmente eu não percebi, claro que o candidato sempre, por mais que eu não seja exatamente um otimista, e não sou, né, mas a gente às vezes percebe isso, então, claro que a gente percebia que existia um avanço, né, nas intenções de votos, no caso de Wagner, existia isso, mas, por exemplo, o primeiro turno foi surpresa, até para eles, claro que foi surpresa, claro que foi surpresa, você podia já esperar um segundo turno ali, né, não uma derrota. Isso não, por mais que se diga, não, ah, eu fiz isso e tal, tinha até aquela famosa troca de conversa entre, que teria havido, não sei, entre o presidente Lula e Wagner, etc., né, mas ainda assim, acho que ninguém previa que aquela eleição pudesse ter sido decidida no primeiro turno, embora, vocês às vezes vão ficar surpresos com o que eu vou dizer isso agora, embora, sinceramente, eu disse isso até Antônio Carlos, quando terminou, quando terminou a eleição, eu disse a ele, foi bom que tenha sido no primeiro turno, tomou um susto. Toma agora também, por quê? Tomou um susto, tomou um susto, porque eu sabia, eu sabia que, naquelas condições, um segundo turno seria ingrato e poderia contribuir ainda mais para, enfim, para fraturar ainda mais, vamos supor, a unidade do partido, as nossas lideranças, etc., agora, eu com toda sinceridade, e eu não estou dizendo isso de, eu realmente falei isso, não, eu feri que tivesse sido no primeiro. Agora, aproveitar que já estamos no tema em 2006, tem três perguntinhas que meu pai gravou, deixou aqui prontas para você, vamos começar pela primeira e ver se o senhor pode responder a três. Primeiro, eu queria mandar aqui um grande abraço ao meu amigo Paulo Escovo, eu tenho muita intenção por você, mas que é um político que merece o respeito do povo da Bahia, inclusive de um meio. Agora, Paulo, eu tenho algumas perguntas para fazer, primeira, é de ordem pessoal, não é de ver o seu apelido de pé ou... Rapaz, não, não, isso aí, vou lhe dizer o seguinte, a única pessoa que pode responder é você, porque quem colocou esse apelido foi você. Porque quando nós nos encontrávamos em... em Undina, né, lá nas antessalas do despacho, etc., e tal, ele sempre, quando me preocupava, quando falava comigo, ah, como é que vai, pré-ó? Naturalmente, tentando refletir um pouco dessa fisionomia minha, um pouco sempre preocupada com as coisas, etc., de modo que aí é da sua lavra, querido amigo Mário Kertz. Vamos para a segunda. Não, não é essa não, né, não. Vote no começo, ela veio do final, vote aí. Ele colocou ela já do meio, a pergunta, não perde sentido aí. Paulo, eu queria fazer uma pergunta a você. Você era governador, o seu substituto já estava escolhido, que era o Luiz Eduardo Magalhães. Aí ele morreu. O justo, o esperado por todo o mundo, pela classe política, é que você fosse verdade. A rejeição, porque você era governador muito bem avaliado, e ligado ao senador, por causa do Magalhães. Mas ele não quis você contar. Ele preferiu o César Borja. Eu queria que você contasse, Paulo, como foi essa conversa. Você não lembra, foi na casa de alguma casa, ele chamou você. Tem uma história aí, será que dá para você contar para a gente? Não, isso é verdade. Paulo, eu queria fazer uma pergunta para você. De novo? Você era governador. Então, Sua introdução e o entróito todo foi absolutamente verdadeiro. Primeiro, só para que não fique absolutamente nenhuma dúvida quanto a isso. A candidatura de Luiz Eduardo era a candidatura natural. Independentemente de eu ter feito, e aí não sou eu que vou dizer, mas realmente as avaliações mostravam isso, ter feito um governo que terminou extremamente bem avaliado, mas todo o grupo político trabalhava, todo, inclusive eu, inclusive eu, não diria nem com a hipótese, com o compromisso do grupo político de fazer de Luiz Eduardo o governador do Estado. Então, isso era uma coisa inegável. Isso era uma coisa inegável. O único problema disso é que ele resistiu. Resistiu até o último momento. Ele queria ser candidato ao Senado, né? Ele queria ser candidato ao Senado, porque, enfim, é mais da, usando uma expressão que o pessoal do meu tempo usava, era mais da têmpera dele, o legislativo, a atividade de deputado, etc., do que propriamente o executivo. Aquele ambiente de Brasília, os entendimentos políticos, etc., a ótima relação dele com o presidente Fernando Henrique, tudo isso contribuía para isso. Enfim, veio a tragédia, veio a tragédia. Eu já era candidato ao Senado. Não teve conversa, Mário. Realmente não teve conversa. O que aconteceu foi o seguinte, que, antes de qualquer conversa, o Correio da Bahia, o Correio da Bahia, noticiou que o candidato ao governador seria César Borges. Diante disso, não tinha mais o que conversar. Estava decidido. Antônio Carlos tinha o controle do partido. Tinha o controle do partido. E eu, em nenhum momento, aí entra, às vezes, o povo da Cisânia. Mas não foi isso que teve influência nenhuma sobre isso. Em nenhum momento, no intervalo entre a morte de Luiz Eduardo e a decisão do novo governador, em nenhum momento eu tomei qualquer iniciativa para que, eventualmente, o candidato fosse eu. Você não, em nenhum momento, veio isso enromper com o ACM? Nunca. Não. Isso foi uma coisa que eu me... Não diria que eu me condicionei, não. Mas eu me convenci que não deveria fazer isso. Não nessa oportunidade. Eu tive outra... Eu diria que o seguinte, no governo, no segundo governo, eu tive alguns momentos com o Antônio Carlos, que eu não vou dizer aqui quais foram, algum dia eu vou falar, muito mais críticos do que nesse momento. Então, em algum momento, você pensou em romper com o ACM? Não. Nunca? Não. Romper, não. Romper, não. Veja bem, eu tive a oportunidade, Fernando Henrique, como presidente da República, me chamou para ir para o PSDB. E eu não fui. Por quê? Eu achava o seguinte, olha, eu fui chamado para participar do governo Antônio Carlos como técnico, não tinha nenhuma ambição do ponto de vista político, não tinha, mesmo porque não era muito mesmo. Eu fui secretário duas vezes dele, de João Duval, ele me chamou para ser candidato a vice-governador até hoje, eu não sei porquê. E no fim, não sei se vocês estão lembrados, ele era governador, eu era vice-governador, ele renunciou. Os três candidatos prováveis, ou pelo menos que se lançavam, ou que se lançaram, eram Valdeck, Valdeck Ornelas, que foi o auxiliar mais próximo de Antônio Carlos, eu diria que uma pessoa que foi o braço direito dele, teve um papel importantíssimo, é um sujeito de grande espírito público, um baiano que conhece bem o Estado, então ele era um dos candidatos, Benito era um dos pré-candidatos, Benito era o outro, e Otto Alencar era o outro, que se lançaram, às vezes, mais timidamente, etc. E, no fim, ele acabou me chamando. Acabou me chamando. Então, eu também fui candidato a governador, às vezes eu digo o seguinte, eu fui candidato a governador quando não esperava, ou não deveria, e fui. e acabei, talvez, não sendo quando eventualmente deveria ser. Então, você não tinha, ou não tem ainda, ambição política? Porque quando o senhor fala assim, ah, eu vi, a C.M. Neto fez isso, e eu fiquei na minha, em momento algum você pensou em romper, me parece o senhor falando que é uma pessoa sem ambição. Não, não, veja bem, você fala hoje ou naquela época? Naquela época. Não, não, é apenas o seguinte. Ele vai fazendo, você vai aceitando. Olha, presta atenção, era ali o reconhecimento de uma liderança dentro do partido que era muito forte. E eu, eu não consigo, aí nisso eu sou um pouco conservador. Eu, eu fui da Arena, fui do, antes do PSL, PSD, PDS, PDS, fui do PFL, acabei agora, acabei agora, democrata, etc. Eu nunca troquei de partido, porque não é por nada, não é, como você tem, você falou aí, falta de ambição, afinal de contas, veja bem, eu fui, como eu disse, eu comecei com uma área essencialmente técnica, acabei sendo, vice-governador, governador duas vezes, senador, eu cultivei isso também. Mas chegando lá. Isso não chegou, isso também não chegou só de graça, sem que eu tenha feito nada, não. Se eu fui candidato a governador, se eu fui candidato a governador numa época que realmente de alguma forma eu não trabalhei intensamente por isso, é porque alguma coisa, vamos supor, no meu comportamento, na minha individualidade, etc., contribuiu para que eu pudesse realmente ser um candidato e acabasse vencendo a eleição, quando naquela época, aquela primeira eleição, meus adversários eram todos eles ligados às forças políticas também muito tradicionais na Bahia. foram três ou quatro candidatos difíceis e a gente acabou ganhando a eleição. De modo que eu nunca, não por falta de ambição, mas eu realmente nunca pensei em romper e olhe que no segundo governo atravessamos alguns momentos difíceis. Eu contornei tudo isso, eu não abri a mão de forma nenhuma das, eu diria que das prerrogativas que eu tinha como governador e para ser justo, e para ser justo, e em nenhum momento também, né, problemas tem, tem, problemas na política tem, mas em nenhum momento tinha assim, interferência do meu governo, de Antônio Carlos, querendo mandar, querendo, isso realmente também não existia, as pessoas às vezes veem coisas que não existiam. Ele era uma liderança que tinha consciência do papel de líder dele e aí eu também, como eu não era exatamente, exatamente o maior cultivador, né, dessas coisas da área da política, isso aí eu deixava um pouco para lá mesmo e tratava de cuidar. Mas ele mandava recado pelo Correio da Bahia naquele momento. Em que momento você fala? Eu disse que você, governador, o senhor governador, ele não, quando desagradava alguma coisa, ele não colocava uma notícia. vinham algumas coisas, vinham algumas coisas assim, né, vinham algumas coisas assim, mas nunca foi uma coisa de, de, entendeu, bater de frente, etc, e tal. Ele achava que, ele dizia assim, esse árabe tem um temperamento difícil, não sei o quê. Eu também não quero aqui me colocar numa posição de, enfim, pode ser que eu também tenha, é, se queixava muito dizer que era um cara que não era carinhoso. Isso é um, que é um pouco do meu temperamento. E Luiz Eduardo rebatia sempre, não adianta, vocês não vão mudar o temperamento de Paulo Souto. Ele é assim, ele é assim, de, 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 agradar demais, etc, não é um pouco, não é o, não é o meu estilo, nunca foi o meu estilo, né, não sou fechado com as pessoas dizem, as pessoas depois que me conhecem sabem que eu não sou assim, né, mas não sou realmente do batia na costa, do abraço imotivado, etc, eu não tô, eu não, eu não, eu não acrimino ninguém por isso, não, mas só que não é uma coisa que meu temperamento não é assim. A gente viu nessa, antes da eleição e um pouco antes da eleição de 2022, dois rompimentos aí no grupo de Assem Neto, que foi João Roma e depois Geraldo Júnior, né, alguns falam que foi traição, outros falam que foi rompimento político, você acha que quem tá num grupo político deve lealdade ao líder, a quem se configura como líder? Olha, depende muito de que, como é que foi esse relacionamento e isso não é uma coisa pra eternidade, eu não recrimino ninguém também, veja bem, eu não fiz porque eu tinha lá minhas convicções, mas eu não recrimino ninguém que eventualmente tome a posição desse tipo, claro que em certos momentos existem posições que às vezes não estão de acordo com todo o antecedente de relacionamento entre políticos, etc. Mas julgar isso, viu, é muito difícil, julgar isso é muito difícil, né, uma coisa depende muito do temperamento de cada um, etc., das ambições, etc. A Seminete é diferente de Antônio Carlos? É, sim. No quê? Acho que, veja bem, primeiro são duas gerações completamente diferentes, né, uma coisa... Mas os dois têm temperamento. A geração de Antônio... Os dois têm um temperamento parecido, né? Magalhães. Os dois têm um temperamento de Magalhães. Com o avô ou com o Luiz Eduardo? Acho que, se eu tivesse que dizer que era com alguém, era com o avô. Com o avô. Luiz Eduardo foi um jeito que eu me dei sempre também muito bem, porque ele tinha um tratamento comigo, vamos supor, acima do que eu desejava, vou acima do que eu merecia. Ele tinha muita... Tanto que, nesse episódio dele ser o candidato a governador, em determinado momento era como se ele tivesse... Era como quase que se... Como ele também não queria, né? Era como se ele ficasse preocupado se aquilo, de alguma forma, estaria me molestando. De forma nenhuma, porque esse foi o plano desde o início do governo. quem quiser que fale o que quiser, invente o que quiser inventar. Mas, em nenhum momento, em nenhum momento, teve o menor deslize de minha parte como governador no plano do governo que era fazer de Luiz Eduardo o governador da Bahia. Já pensando depois até no futuro a candidatura à presidência. Mas, no momento que ele morre, governador, fica muito claro que a pessoa seria o senhor. Veja bem, isso foi uma atitude de Antônio Carlos, que eu não quero... Se eu tivesse que dizer alguma coisa, eu diria que, naquele momento, o candidato natural seria eu. Natural. Seria eu. Mas, também, não vejo também nada de tão desruptivo do que colocar um cara, uma pessoa que já estava no poder, que era o César Borges que tinha sido indicado por ele, que ganhou como candidato à reeleição. Na verdade, ele teve algum motivo... Mas ele não precisou conversar com o senhor numa cozinha? Não teve essa conversa direta? Não. Olha, a conversa que teve e que eu não vou... Eu não quero chegar no nível de detalhe aqui, já foi uma conversa depois do Correio da Bahia ter anunciado que o governador seria César Borges. Mas foi tranquila essa conversa ou foi uma conversa tensa? Não, tranquila, tranquila, tranquila. Ah, mesmo porque Antônio Carlos, nesses momentos, ele era super tranquilo. Nesses momentos, ele era super tranquilo. Toda vez que tinha um... Enfim, que a posição que ele defendia não era exatamente a posição, eu diria, mais consensual, etc., ele levava isso com tranquilidade. E como me conhecia... E como me conhecia... Essas coisas eu tenho que dizer. Claro. como me conhecia e tal, já eventualmente podia prever qual seria a minha reação. Mas em nenhum momento... Eu era candidato a senador e continuei a candidato a senador. Você acha que ele teve algum momento ali de o senhor tomar liderança, fazer alguma... Você competir contra ele? Isso tinha muita conversa, principalmente quando começaram a inventar esse negócio do soltismo, não sei o quê e tal. Mas isso, na verdade, isso em todo ambiente político existe. Quer dizer, quer seja verdade ou quer não seja verdade. A única coisa... Aí talvez entre um pouco na colocação que Cintia fez no princípio. Cintia fez no princípio. Eu, na verdade, não cultivei, não cultivei, eu diria que de ser uma liderança política que substituísse ele ou que, eventualmente, fizesse contraponto com ele. Isso eu não cultivei. Isso eu não cultivei em nenhum momento. Eu acho que... Eu, como eu disse, tinha sido governador duas vezes, senador, naquela época ainda não duas vezes, tinha sido... E veja, com tudo o que aconteceu, até... Isso aqui é interessante também, vocês têm que se colocar também no que ele teve que fazer. Por exemplo, com tudo isso que aconteceu, né? É... Quando chegou em... Na eleição seguinte, que foi... Que foi a eleição de 2002, o candidato foi eu. O candidato foi eu. E quem foi, do ponto de vista de liderança partidária, que avalizou essa candidatura? Foi ele. Então, essas coisas são aparentemente contraditórias. Alguém pode me perguntar, poxa, esse cara não quis que Paulo Soto, de alguma forma, fosse novamente o candidato em... Sim. No episódio de... Entretanto, em 2002... Que seria alto alencar, né? Porque... Ou César Borges, né? Porque César Borges acabou renunciando para alto... E alto assumiu o governo provisoriamente. Isso, isso. E o natural seria que fosse alto? Ou o próprio César Borges? É, não. Aí eu acho que o natural... Não violou um estremecimento ali no grupo, não? Não, não. Não. Veja bem, nós temos que ver o... Na época, era uma liderança muito forte. Uma liderança muito forte, com controle absoluto do partido. Então, pode ter tomado algumas atitudes que eventualmente podem não ser das mais... Ter sido as mais certas, mas ele tinha, vamos supor, controle para fazer isso, naquela época tinha. Em 2006, já era uma chapa que foi considerada uma chapa puro sangue, onde era todo mundo aliado do... Isso. Aí teve... Acho que isso atrapalhou? É... É difícil você saber isso. O que é que poderia ter acontecido, por exemplo, se o PMDB entrasse na chapa? O PMDB não entrou e ajudou muito, eu não tenho dúvida nenhuma, que ajudou a eleição de Wagner. Principalmente pelo conhecimento que, na época, o deputado Geddel tinha do interior, das lideranças políticas, etc. Não teve dúvida nenhuma que ele tem uma participação importante na chapa. Eu também, naquela época, o que é que podia ter acontecido? Eu podia. que eu poderia ter... Olha, para eu ser candidato vai ter que ser assim ou então não vou ser? Podia ter feito isso, mas eu optei por não fazer. Agora, o senhor não se ressente, com o desaparecimento de Antônio Carlos, o senhor poderia ser a liderança do grupo? O senhor não se ressente de não ter sido essa liderança do grupo? Não, as circunstâncias aí já foram... já foram diferentes, já foi num período em que se perdeu um pouco a força política, etc. E que eu também... Mas eu acabei voltando a ser candidato depois que ele faleceu, eu acabei sendo candidato em 2014, isso? Isso. É. 2010. 2010 eu fui candidato também. 2010. 2010. Eu morri em 7, não foi? Isso. Vamos... Continuar? Não, não. Então vamos a mais uma pergunta que a gente tem aí e depois tem uma de Fernando Vitor. Paulo, o que foi que aconteceu naquela sua derrota para Jacques Wagner? De manhã, eu estava aqui cobrindo a eleição, a pesquisa do Ibope indicava que você ia ganhar no primeiro turno com 10 pontos de diferença. De tarde, você foi derrotado no primeiro turno e a gente assistiu aquela cena de Antônio Carlos Magalhães completamente devastado. Ali foi o início da queda do Império Carlista na Bahia. Conte um pouquinho aí como foram aqueles momentos e o que foi que levou aquela derrota inesperada a sua. Olha, eu não tenho... É muito difícil, né? Mas por tudo que aconteceu naquele momento e depois, nós mais uma vez, quer dizer, mais uma vez não, talvez pela primeira vez atribuímos muito isso ao crescimento da força eleitoral do presidente Lula aqui na Bahia. Eu não vejo, Mário, outra explicação. Claro, tem sempre aquela história, 16 anos de poder, uma oposição realmente muito forte, às vezes violenta, às vezes violenta aqui na Bahia. E eu não vejo assim, quer dizer, teve erro na campanha? Vocês já sentiam que ganharam o famoso salto alto? Não teve nada, apenas, teve algumas coisas que eu fiz e eu não me arrependo. O quê? Por exemplo, vou dar aqui, fica parecendo que é mais uma vez dar uma de bonzinho. Foi um momento em que a legislação eleitoral começou a fazer as coisas muito mais fortemente, não pode botar placa com não sei o quê, etc, etc. Eu levei isso a tal ponto que em março do ano eleitoral, sabe o que foi que eu fiz? Mandei fechar as voluntárias sociais. As voluntárias sociais na época era uma atividade dentro do governo que dava aquela assistência social, distribuía essas coisas aí. Eu disse, olha, eu não quero ter o menor problema com isso. D. Isabel vai para casa e vamos fechar voluntários sociais. Foi isso? Claro que não foi, eu só quis dizer o seguinte, eu me recusei terminantemente a fazer o menor uso possível da máquina na eleição. fez isso porque eu achava que ia ganhar. Não, fez isso porque eu achava que, primeiro, respeito a legislação e, segundo, porque eu também tive muito, tinha muito cuidado com os problemas das contas do Estado. Muito cuidado com isso. e eu não queria de forma nenhuma ser surpreendido de forma de dizer, olha, utilizou maus recursos, etc. Isso, esse, Eu quero voltar a isso. E tomei até algumas outras atitudes, por exemplo, tomei até algumas outras atitudes que talvez até tenham sido exageradas. Talvez tenham sido exageradas. Isso me custou muito, isso me custou. Quais? Principalmente, principalmente, porque a oposição usou isso extensivamente. Quando eu digo, às vezes, esse queixo, não era brincadeira. O que é que aconteceu? eu levei, na época, Lula era presidente e ele deu aumentos de salários mínimos com valores sempre acima da inflação. Isso é uma coisa que influenciava muito as contas do Estado. Influenciava. Então, em três anos consecutivos, em três anos consecutivos, nós cumprimos exatamente a questão do salário base dos funcionários aumentando sempre acima da inflação. Ah, você era obrigado a fazer isso? Não, não era obrigado, porque o salário que conta acima do mínimo é o salário mais as gratificações. Então, se eventualmente, nos três primeiros anos, eu não quisesse dar o aumento dos salários, salário base, igual ao salário mínimo, eu não daria, eu dei. No último ano, em respeito ao temeroso do cumprimento das obrigações fiscais, apenas no último ano, essas coisas eu expliquei milhões de vezes, não adianta. Estou falando isso aqui hoje e sei que estou perdendo tempo, mas vou falar. Sei que vou falar. então, quando chegou no último ano, eu vi que se eu fizesse aquilo, eu teria o risco forte de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal, de terminar o governo com déficit. E aí, apenas no último ano, eu não fiz isso, assim mesmo por diferenças que foram pequenas, eles usaram o famoso contra-cheque de um policial militar, mostrando aqui, um policial militar está ganhando menos do que o salário mínimo. Não era verdade. A soma do soldo e das gratificações era maior do que o salário mínimo. Agora, o salário base, realmente, eu dei um pouco abaixo, mas muito pouco abaixo. Isso me prejudicou perante o funcionalismo. O interessante, e aí eu tenho que dizer, é que o meu sucessor havia prometido que jamais aconteceria isso. Jamais aconteceria um funcionário ganha menos do que o salário mínimo. Fez isso no primeiro ano. Nos outros três anos, o que é que fez? Quando chegava perto do aumento, eu estou falando isso porque até isso é coisa do passado e tal, mas, enfim, como é como é em minha defesa e poucas vezes tenho tido a oportunidade de falar isso, o que é que aconteceu? Ele fez no primeiro ano e nos outros três anos o que é que fez? Chegava antes de dar o aumento, trazia a gratificação para dentro do salário, ou seja, trocava seis por meia dúzia, não aumentava nada e dava um aumento do salário base menor do que o salário mínimo nos três anos. Esse último governo também, durante muito tempo, ficaram muitos funcionários com salário base menor do que o salário mínimo. Eu paguei esse preço, paciência. O senhor acha que o governo teve, nessa campanha, nessa eleição, teve o mesmo zego que o senhor disse ter com a máquina estadual? Você acha que o governo teve nessa eleição agora, em 2022? Olha, eu não estou dentro do governo para saber exatamente o que fiz, mas, por exemplo, se você for ver o número de, a quantidade de convênios com prefeituras e organizações, etc., no último ano das eleições, é, e se você for comparar, por exemplo, o que aconteceu em 2022 e aconteceu em 2021? É claro que os gastos de 2022 foram exponenciais nessas questões relacionadas a convênios, etc., em relação a 2021. O governo foi, para usar uma expressão civilizada, o governo foi muito mais magnânimo com relação a esses gastos no último ano em relação ao que tinha feito nos anos anteriores. Agora, governador, só para a gente voltar a essa questão de Assine Neto, essa coisa do temperamento, eu queria saber do senhor, qual a, do temperamento de Assine Neto, o que é que o senhor fala assim, isso aí ele precisa mudar, porque se não mudar, ele vai correr sempre atrás do governo do Estado e pode não conseguir. Se fala muito que é arrogante, estou dizendo que os adversários falam, que é muito arrogante, que é o chicote na mão, expor nas pessoas, você acha que ele é isso de fato, é um mito isso, e o que é que ele pode mudar para, de fato, alcançar o que ele tanto quer que é governo do Estado. Deixa eu dizer uma coisa, eu trabalhei com ele, vamos supor, mais, proximamente, seis anos como secretário da Fazenda. Seis anos como secretário da Fazenda. Em nenhum momento vi nada que pudesse, vamos supor, comprometer esse tipo de comportamento que muitas vezes se fala. Tem uma história de Bacelar, tem uma história de Bacelar, de ele ter a mão na mesa com Bacelar, que foi secretário de Educação, Bacelar, que é do PV, de Gritos, sempre se conta essa história. Em governo, em governo, muitas vezes, muitas vezes, há certos momentos de certa, assim, de certo calor, de certa efervescência, e nem sempre se controla, o que eu posso, eu dou o meu testemunho. Eu trabalhei, eu e vários secretários, com quem eu conheço, e nada que pudesse eventualmente comprometer o comportamento dele. Um cara extremamente aplicado, muito dedicado ao trabalho, muito dedicado ao trabalho, estudioso, enfim, eu acho que ele tem, tinha todas as qualidades para ser um... Mas tem alguma coisinha que precisa ser mudada? O que? O senhor mais velho, qual o conselho que você daria a ele? Não sei exatamente o que poderia ser mudado, não sei, isso muitas vezes é uma questão de temperamento, ser um pouco mais paciente com, enfim, com o que, com os objetivos, às vezes, que quer chegar na administração, etc., mas não vejo nada que eventualmente possa, eu acho que o governo é sempre um extremo exercício de paciência, etc., porque a rotina do governo, a rotina do governo é que é um negócio danado, essa que é. Antônio Carlos é conhecido e tal como político, etc., um animal político, etc., despachava toda semana com todos os sacerdários, as pessoas às vezes desconhecem esse trabalho, sabem disso. Ele conta muito isso, a gente está conversando aqui com o governador Paulo Souto, segunda edição do Metropode, quem está ouvindo aí pela rádio Metropode também está sendo transmitido pelo YouTube, youtube.com.br, portal Metro1, governador, o senhor votou em Lula ou Bolsonaro? Não, esse, esse direito a, a única coisa, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, para não, para não, para não ficar, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte, eu nunca votei no PT. Continua? Então continua, votou em Bolsonaro. Não, mas pode ser votado em branco, em nulo, etc. Mas o país polarizado como está? Não é bom, não é bom, não é bom, essa polarização exagerada, seguramente, isso não é bom, isso não fez bem ao Brasil. O presidente, interessante, ele parece que cultiva ou cultivava as coisas que não eram boas, isso que ele fazia que não eram boas, nunca vi um negócio desse. Na pandemia, por exemplo, aquela posição difícil, refratária, com relação à vacina, etc. Agora, logo depois, comprou as vacinas que o país, ele tinha que fazer isso mesmo? Mas não parece que ele sei? Ele falava mais, eu dizia o seguinte, ele prejudicava mais pelo que ele falava do que pelo que ele fazia. Mas ele seguia muito do script americano de Trump, e que no Brasil não deu tão certo porque o Brasil sempre teve uma cultura de vacina. Não, esse negócio da vacina, a atitude no princípio é absolutamente indesculpável. O que eu quero dizer é o seguinte, é que logo depois, por exemplo, fez certas coisas, mandou dinheiro para estados, mandou dinheiro para municípios, mandou dinheiro para as empresas manterem os empregos. Isso é uma coisa que... O problema é que ele não falava nisso, ele só falava no troço da hidrocloroquina, como se aquilo fosse coisa para um presidente da República ficar se pronunciando. Em algum momento ele foi uma ameaça à democracia mesmo ou o senhor acha que ele não foi Bolsonaro? Não, eu não vejo nenhum clima do Brasil, a não ser através de uma fanfarronice de certos setores, mas eu não vejo clima que ameaçasse a democracia. Você acha que ele nunca ameaçou a democracia? Eu não vejo... Mas essa tentativa que se teve no dia 8 de janeiro, essa tentativa, esses acampamentos, essa demora até do governo do Distrito Federal, da Polícia e do Exército em agir. Isso não já é uma demonstração? É, uma coisa... Primeiro, isso é um absurdo, isso é uma coisa intolerável, que culminou com depredação de prédio público etc. Que, aliás, invasão e depredação de prédio público no Brasil, a história disso era a história da esquerda. Era a história da esquerda. Quem é que invadia ministérios etc.? Dessa vez, foi uma coisa muito mais grave. Dessa vez, os alvos foram o Supremo, o Congresso Nacional, etc. O que eu digo é que eu não vejo nem clima, nem força desses setores para abalar um sistema democrático. Pode ser que alguém tenha pensado nisso. Eu, por exemplo, nunca temi isso. Eu nunca temi, nunca acreditei nisso. O senhor disse que nunca voltou no PT, por quê? Porque o senhor acha que o PT é uma ameaça ao país? Por que o senhor nunca voltou? Nós pensamos, o que eu penso é bem diferente, é bem diferente do que o PT tradicionalmente pensa, embora eu não esteja dizendo que tudo que eles estejam feito esteja errado. Por exemplo, os governos passados teve muita coisa boa, estou falando agora aqui na Bahia, tiveram coisas boas nos governos, tiveram muitas coisas boas, mas também teve muita coisa ruim e a grande dificuldade do PT é que ele é intolerante, absolutamente intolerante a reconhecer quando, enfim, os rumos não estão certos, quando os rumos não estão certos. Aqui na Bahia nós temos problemas gravíssimos, gravíssimos, e que não são reconhecidos. E aí, o governo de continuidade, se é um governo que traz certas vantagens, que, afinal de contas, como o nome diz, é de continuidade, não tem muita, enfim, é uma coisa mais tranquila, etc. Se tem essa vantagem, tem a desvantagem, tem a desvantagem, que, muitas vezes, os governos de continuidade têm dificuldades em reconhecer as coisas que não estão certas e que precisam ser mudadas. então, esse é um problema que nós vivemos na Bahia em alguns setores gravemente, problemas graves, como na área de educação, como, por exemplo, na área de recursos hídricos, como na área de desenvolvimento econômico, e a primeira coisa, você não corrige certas coisas sem que você reconheça os problemas. A primeira coisa para você corrigir um problema, isso pode ser em qualquer ambiente, num ambiente de casa, num ambiente de empresa, etc. A primeira coisa para você corrigir um problema é você reconhecer. Se você não reconhece, você não tem o caminho de mudar. Você não tem o caminho de mudar. Então, nós temos alguns problemas desses que são graves e, aliás, eu vejo que, independentemente de oposição, independentemente de oposição, eu vejo uma certa ausência das chamadas elites intelectuais do Estado em participarem da discussão de certos problemas. Isso, no nosso tempo, isso que eu chamo uma parte ponderável dessas elites, que era mais alinhada com a oposição, aparecia. Eu não sei se é por isso que, mais recentemente, não aparece. Mas, na verdade... Você está dizendo que, então, essa elite tem um posicionamento mais de esquerda e, mais de esquerda. Se pacifica quando o problema vem de lá e de lá. Então, eu acho que tem certos assuntos, e, mais uma vez, estou falando em educação. Não adianta brigar com o que está acontecendo. Nós fomos, definitivamente, durante todo esse tempo, estivemos sempre entre os piores níveis da educação de nível médio no Brasil. Não adianta dizer que... Aí, às vezes, quando a dificuldade do PT reconhecer esses problemas, primeiro tem sempre... Negar. Negar é impossível. Porque nós estamos tratando de coisas... Não sou eu que estou inventando isso. Isso é impossível negar. Nós estamos tratando de dados, etc., que estão aí disponíveis em qualquer nível de consulta nos mais variados órgãos, entidades que cuidam disso, etc. Então, nós ficamos esse tempo todo e não se tomou atitude. Por isso que eu digo, agora, um governo de continuidade é um problema. Por exemplo, na área de educação, por quê? Porque o eventual ator a ser criticado é, eventualmente, o governador. São a mesma pessoa. No fim, a mesma pessoa. Então, isso não deve absolutamente impedir o novo governador de enveredar por caminhos novos. setores que são realmente muito críticos, muito críticos. Você vê o Estado feito Pernambuco, o Estado feito Pernambuco, há 10 anos, ele começou a fazer uma transformação no ensino de nível médio, que é uma transformação importante, que dá hoje a Pernambuco o terceiro IDEB de nível médio, só está abaixo, de Paraná e de Goiás, do Brasil, um Estado como o Nordeste, fazendo coisas, por que é que nós não nos aproximamos disso? Então, nessa área de educação, que é uma área difícil, de ter resultados a curto prazo, e ninguém está cobrando desse governo resultados agora porque nós não somos insensíveis. Mas eles ainda falam de uma herança da sua época. é preciso dar expectativas. Então, eu acho que tem certos atalhos, por exemplo, um deles é a educação profissional, que combina, que combina com o crônico problema de desemprego na Bahia. Então, uma forma de você fazer, seguindo as chamadas diretrizes do novo ensino médio, alguma coisa que combine o ensino médio com a educação técnica em que profissionalizantes. Olha, o Estado tem, talvez, veja como são as coisas, pelo menos de tudo que eu leio, eu sou, nesse caso, escravo do que eles informam. Eles têm, atualmente, quantitativamente, uma das maiores redes de educação profissional do Brasil. Agora, de tudo que você ouve, de tudo que você ouve, a qualidade dessa educação profissional é muito ruim. É muito ruim. Por que o eleitor vota, garante o quinto mandato ao PT com todos esses graves problemas que o senhor atribui? Esse é um negócio que, por exemplo, essa coisa que você falou é interessante. Primeiro, eu não estou aqui para, eu diria, criticar o eleitor por isso. Acabou, tanto que perdi as eleições, ninguém nunca me viu dizer uma palavra com relação a isso. Mas, por exemplo, a família do aluno de escola pública às vezes imagina que quando o menino é matriculado a situação está resolvida. Quer dizer, falta muitas vezes a percepção de qualidade, que é uma coisa importante. Retomando o que eu estava dizendo, por exemplo, na educação profissional, porque isso é um atalho. Você pode fazer, porque, olha, a situação é tão grave, a situação da educação, você tem que começar a fazer um trabalho com municípios para a educação de nível básico de primeiro e de segundo grau, etc., até chegar ao nível médio. Mas, enquanto isso, alguma coisa tem que ser feita. Por exemplo, nessa área de ensino profissionalizante, uma coisa que o governo dá ali uma boa demonstração e diz, olha, eu quero alterar isso aí. Eu quero alterar. A não ser que diga o seguinte, que também, às vezes, eles comportam, não, não é nada disso, está tudo muito bom e não vai mudar nada. Se for para reconhecer isso, tudo que nós estamos vindo então não é verdade e o governo tem razão. Se for para mudar, por exemplo, nesse negócio da educação profissional, uma boa atitude é a seguinte, nós temos aqui um sistema Senai, SESI, etc., próprio Senai, etc., que tem educação profissionalizante de altíssima qualidade. Vamos encomendar uma avaliação da qualidade do ensino profissional na Bahia, ao, por exemplo, ao sistema do SESI, Senai, para ver em que pé está isso, para a gente tomar uma atitude e depois até dizer o seguinte, olha, se dirigindo, você está completamente errado, a avaliação é excelente, o nível de qualidade da educação é ótimo, ou então, não. Realmente, nós não estamos bem nisso e precisamos mudar. Mas o principal problema do governo do Estado hoje é a educação? Veja bem, isso como, eu acho que pensando no futuro da Bahia, pensando no futuro da Bahia, eu sou capaz de dizer que sim. Sou capaz de dizer que sim. Claro que você tem esses problemas na área de segurança, que são muito graves, e, aliás, para não dizer que eu estou aqui, as pessoas, às vezes, os números são muito ruins ainda, ainda são muito ruins, mas, de tudo que eu tenho lido e eu não tenho porquê desacreditar nisso, nos últimos 12 meses tem havido uma redução, pelo menos, no índice de homicídios. Essa é uma tendência, diminui o número de homicídios e, às vezes, aumenta muito os crimes chamados contra o patrimônio, número de assaltos, etc. Mais uma vez, os números, os índices são muito ruins. A gente ainda lidera o ranking, apesar de estar diminuindo. E o número de homicídios, em número absoluto, lidera disparado e ainda é uma taxa muito alta. Eu só estou falando aqui para não pensar, não, tem alguma coisa aí que eu preciso saber exatamente o que aconteceu, o que aconteceu que, nos últimos meses, deu uma melhorada realmente nesses índices. Mas, então, é aquela história, reconhecer o problema. E a economia, Chico? Rapaz, olha, a última vez que a economia da Bahia cresceu mais do que a economia do Brasil foi entre 2003 e 2006. Quando nós crescemos mais ou menos 20%, 21% e o Brasil cresceu 14%. Daí em diante, em todos os períodos de quatro anos, em todos os períodos de quatro anos, a economia da Bahia cresceu bem menos do que a economia brasileira. O senhor está por dentro de tudo do Estado ainda, mas o senhor pendurou as chuteiras mesmo, desde 2014, o senhor não disputa mais a eleição, não está pendurando as chuteiras? Acho que não é, acho que agora bota aí o pessoal aí que está com mais, enfim, vontade não, vontade de trabalhar e condição. Agora me lembrei até do professor João da Famarim. A última vez que ele se candidatou, alguém entendeu de dizer ao professor que deu a entender um pouco que ele estava velho. Então, ele naquele bom estilo dele se parou um pouquinho e disse, aquele estilo solene aos 74 anos estou no pleno gozo de minha saúde física, intelectual e moral. Como ele fala? Agora, governador, muito se fala do senhor quando, governador, que na hora de tratar com os prefeitos o senhor ficava com a cara fechada, dizia logo não, para qualquer demanda do prefeito o senhor já dizia não. Eu queria saber do senhor, por que faltou esse jogo de cintura para lidar com os prefeitos? Já que o senhor sabendo que como governador o senhor teria que lidar. E o senhor tinha um líder como Antônio Casas Magalhães que também fazia, falava com os prefeitos. Por que o senhor não amoleceu essa cintura, governador? Exatamente, veja bem, se eu considero, eu até, nas tais coisas que eu eventualmente andei escrevendo, eu digo ao contrário, uma coisa que me credenciou para ser candidato a governador, você vê como uma coisa é a verdade e outra coisa é a versão. Uma coisa que me credenciou para ser candidato a governador partiu dos próprios prefeitos que diziam o seguinte, esse cara é o seguinte, a gente vai lá e conversa. O que ele diz que vai fazer, que está certo, pode sair daí e dizer que vai ser feito. E o que não pode ser feito, ele vai dizer que não. O que não pode ser feito, ele vai dizer que não. Então, eu não sou da teoria de que político gosta de ser enganado. Mas o senhor dizia mais, não? Não, de jeito nenhum. Olha, tem certas coisas que são lendas. falam uma coisa de um pouco de impaciência. Mas isso talvez pode ser verdade, porque eu não gostava de ver, sabe o quê? Não gostava de ver 20 pessoas esperando para ser atendidas e numa coisa que podia ser resolvida em meia hora, ser resolvida em duas horas. Então, eu procurava resolver, mas procurava resolver dentro de um tempo razoável. Então, agora, de forma que você sai do governo, aparece coisa do arco da velha. Por exemplo, despacho com prefeitos. Se você for pegar os prefeitos da época, eles vão estimular isso. Eu despachava as segundas-feiras de todas as semanas com os deputados federais, que é os dias que eles estavam aqui, e eles acompanhados de prefeitos. E despachava terça e quarta de deputados estaduais com prefeitos. Então, eu despachava frequentemente com os prefeitos. Frequentemente com os prefeitos. Então, tem muito disso aí que é lenda. E que depois que você deixa o governo, então, aí aparece uma opção de coisa. Falando disso de prefeitos, em 2006, o senhor tinha a maioria dos prefeitos ali naquela eleição. Mas em 2014, embora o senhor fosse apontado favorito como para vencer Rui, o senhor não tinha tantos prefeitos, me falaram isso num aliado seu. E tinha cidades que o senhor sequer tinha liderança para pedir voto. Isso. Não é verdade? É verdade. Isso é verdade. Quantos prefeitos do senhor tinha? Para ser verdade, na emissão de 2006, não houve, vamos supor, debandada nem traição dos prefeitos que estavam comigo, não. Isso não tinha quantos prefeitos? Eles não tiveram favorito. Tinha a grande maioria. Tinha a grande maioria. Tinha até mais de... de 300 e tantos. Teve alguma coisa acima da força deles que influenciou na eleição. Eu, em nenhum momento, em nenhum momento, percebi, vamos supor, debandada, etc. Não, realmente... E em 2014, você não tinha quantos prefeitos, mais ou menos? Você não lembra? Não, aí bem menos. Quantos? Bem menos. Não lembro, não, mas bem menos. Baixo de 100? Bem menos. Provavelmente. 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 Então, voltando um pouco, que você estava falando sobre a economia. Nós precisamos ter algumas estratégias, nós precisamos ter algumas estratégias de atalho para melhorar essa situação. O que eu estou falando é uma coisa grave. Nós estamos atravessando um período de estagnação da nossa economia que já demora de quanto tempo? De 7 a 22. Mas a gente acompanha uma crise, uma crise que o Brasil vai passando também, e agora os Estados Unidos também. Aí você tem que ver sempre a nossa posição em relação à média do Brasil. Nós estamos crescendo sempre abaixo do Brasil. Em todos os períodos. Isso tem um significado nacional, tem, mas tem um significado local também. A gente não tem mais indústria, a gente perdeu a Ford, a gente não tem banco, a gente não tem... Olha, mais uma vez aqui, aproveitando a oportunidade. As viagens que eu fiz, principalmente no primeiro período da pré-campanha de Neto, no primeiro período da pré-campanha de Neto, rapaz, não tinha jeito. Os lugares onde tinha atividade industrial, falando nas pequenas cidades do interior, eram indústrias que tinham ido para lá na época que nós estávamos no governo. era quase batemático isso. Então, faltou realmente uma força maior para o caso de desconcentrar o desenvolvimento. Mas o mais grave para o Bahia é isso, esse período demorado de estagnação na economia, que já demora quanto tempo? Eu estava vendo agora, eu fiquei até um pouco esperançoso. eu tinha dado os números até 2018. Eu vou ver se de 19, 20 e 21, se esse negócio inverteu. Infelizmente, não. 19, 20 e 21, o Brasil cresceu 1,5%, que é um crescimento pífio, e nós, no período acumulado, crescemos menos 0,40, alguma coisa. Então, nós estamos realmente numa fase de estagnação da economia. Isso é grave. Isso é grave. Então, tem alguns projetos que estão aí. E agora, a Bahia tem mais uma vez, a Bahia tem mais uma vez, Chico, uma oportunidade ímpar. Está lá o ex-governador, que conhece o Estado, e que hoje em dia é chefe da... Ministro da Casa Civil. Ministro da Casa Civil. Portanto, tem uma influência, deve ter uma influência grande no governo, mesmo porque, no Estado, aquele governador, o presidente ganhou com a diferença que ganhou. Agora, o... Então, tem certos projetos que estão aí, esperando, estão prontos. Espera no chute, está a bola no pênalti, esperando o chute. Então, acabou, eu vou dar só três exemplos de meu setor aqui, setor de mineração. Por exemplo, você tem um projeto em Caeteter, você tem um projeto em Cento Sé, e você tem um projeto em Piatã, de minérios de ferro. Esses três projetos podem significar, podem significar, 60 milhões por ano, 60 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso é expressivo. Isso é significativo. Falta o quê? Falta concluir a FIOL, um negócio que já demora aí há 12 anos de promessa e não conclui. Concluir o Porto Sul, que agora parece que vai porque fizeram a concessão. Rapaz, nós temos... Esse projeto de Juazeiro, ele depende de quê? Depende primeiro de melhorar essa estrada entre Juazeiro e Salvador. Não melhora nunca. Nós temos um problema sério. a principal área industrial do Estado, qual é? A região metropolitana em Salvador. E onde estão também os portos. Onde também estão os portos. Quer dizer, você está sujeito a essa... esse ramal da CETO Atlântica, cuja concessionária é VLI, que não serve para nada mais. Eles agora estão devolvendo isso ao governo federal. E, pelo menos, tem uma reivindicação da Bahia. É o seguinte, olha, eles vão ter que pagar uma indenização e pagar uma outorna. Vamos ver se a gente usa esse dinheiro para, pelo menos, melhorar as condições do futuro concessionário nessa área. preste atenção que é isso. A principal área industrial do Estado ser uma estrada de ferro. Então, isso é muito grave e as pessoas não estão percebendo. Então, tem muitos outros projetos assim. Olha, provavelmente, há mais de 15 anos, você ouve falar no tais projetos Salito em Juazeiro e Baixio de Irecê na região de Juazeiro. Nenhum dos dois terminou. O de Baixio de Irecê agora, o governo passado, fez uma concessão e parece que vai terminar. Mas o de Juazeiro está lá desde o tempo de Fernando Henrique. Então, a Bahia assistiu fazer a transposição do São Francisco, que, naturalmente, tira a água do São Francisco. Não quero discutir esse problema, mas resolve o problema lá do Ceará, da Paraíba, de Pernambuco, etc. E nós? Ficamos como? Nem concluímos os projetos de irrigação? O senhor foi contra a transposição do Rio São Francisco, né? Eu fui contra. Lutei muito contra. Mas depois da obra o senhor acha que... Não, acabou, acabou. Agora está concluída. É botar para funcionar. É não fazer o que aconteceram com outros grandes projetos no Brasil. Distribuir a água. Distribuir a água. Mas o que eu digo é o seguinte, e a Bahia? Em troca, pedir o quê? Pedir o quê? Você acha que a Bahia só perdeu com essa transposição? Só. Ou pelo menos, ela não teve compensação nenhuma. ela não teve compensação nenhuma. Por exemplo, você quer ver uma coisa que eu acho importante? E aí, é uma coisa mais do governo federal? Você veja aí toda a atmosfera que se cria é legítima em relação à defesa da floresta amazônica. Esse é um problema que se tornou um problema mundial e que o governo realmente usa até isso para engariar uma certa simpatia da comunidade internacional fora a obrigação que ele tem e que é importante de preservar a floresta da Amazônia. Reparo sobre isso nenhum. Certíssimo. Só se fala nisso. Mas, rapaz, você não ouve uma palavra, por exemplo, na defesa de uma coisa importantíssima para o Nordeste e Bahia que é a defesa do Rio São Francisco. Que é um rio degradado. É um rio degradado. Cada vez nós dependemos mais de água do São Francisco para abastecer até as cidades. Hoje em dia, já tem municípios da Bahia com 250 quilômetros de distância recebendo água do São Francisco. E qual é o futuro desse rio? No entanto, você vê uma intensa mobilização de todos os setores nacionais em relação à floresta amazônica. Isso é justo? Justíssimo. Ótimo que se faça isso. Mas você não ouve, não vê uma palavra, um movimento mais forte em defesa do Rio São Francisco, da revitalização, da ativação dos projetos e o grande prejudicado disso é a Bahia. que é onde o Rio atravessa, diria, grande parte do nosso território. Agora, governador, o senhor falou aí ao PT, eu nunca voltei no PT, falou que tem coisas bacanas. Isso não tem nada de... Eu falo isso não é por nada de... Porque realmente nós estamos pensando de forma diferente. Naturalmente, eles vão dizer, nós também pensamos de forma diferente. o que eu quero dizer é que o seu partido está com três ministérios no governo do presidente Lula. E o Mar Nascimento quase ganha um ministério também, depois Paulo Azzi, que é o presidente estadual do União Brasil. Como é que você viu esse movimento aí do União Brasil com a gestão de Lula? Como é que você está vendo o seu partido com três ministérios? Olha, o partido... Pode dizer que não é da base, são três ministérios. Está dizendo que vai ficar que vai ficar numa posição de independência. Como? Não sei. Não me pergunte isso, mas tem realmente um grupo de deputados que não vão, que eu não acredito que vão fazer automaticamente base do governo. Não vão. Agora, o partido realmente... Não diria o partido, porque eu não sei se foi indicação do partido em si, mas tem representantes do partido no governo. Isso... Como é que o senhor avalia isso? O senhor avalia de uma forma negativa essa... Essa é uma posição extremamente pessoal. Eu não sou dirigente partidário. Sim, é pessoal. É uma posição pessoal e, portanto, tem todos os... Diria que tem todos os... os... defeitos dessa posição pessoal minha, mas... Você não aceitaria. Eu não... Não, de forma nenhuma. É um erro o União Brasil de estar integrando o governo Lula? Era melhor ser oposição? Primeiro, eu acho que, primeiro, todo o país e todo o governo precisa de oposição. Sem dúvida. Todo o país e todo o governo precisa de oposição. e, vamos supor, a história do partido é uma história com diferenças muito marcantes em relação às administrações do PT. De modo que, do meu ponto de vista, é o partido não apenas ficar independente, mas acho que deveria ficar também fora... Fora do governo. Não participar do governo. Agora, SM Neto disse aqui que teve muita gente que pressionou ele durante a campanha para que ele tomasse um lado e que ele assumisse uma postura que apoiasse o Bolsonaro ou que declarasse voto. Você concorda com essa pressão? Com a pressão dele apoiar e dele se posicionar e ter um lado durante as eleições? Olha, ele teve que administrar uma situação extremamente difícil e eu, sinceramente, vejo que ele não tinha outra atitude a tomar, outra posição a tomar. Vou falar isso... Eu sei que tem muita gente que não vai gostar, mas paciência. Mas eu acho que, dificilmente, ele poderia ter outra atitude a não ser essa. Primeiro, com todas as discordâncias que ele tinha e que teve todas as luzes para ter com relação ao governo de Bolsonaro. Depois, com as enormes dificuldades e discordâncias também com relação à candidatura de Lula. E depois, o fato de ter apoiando ele um leque de partidos e de políticos, etc., com diversos, com as mais variadas posições. Então, foi uma... foi uma escolha sem escolha que ele teve. Ele não teve... esse caminho pode não ter sido melhor, pode não ser o quê, mas foi o único... Era o mais que nem eu era a buchada. Era o único caminho possível. Pedi para o senhor chegar um pouquinho por perto do microfone, o senhor que foi radialista aí, porque estava falhando o som. Mas o senhor participou da última conversa que Neto teve com o Zé Ronaldo e o Zé Ronaldo quase rompeu ali com ele. O Neto contou aqui para a gente que foi na sua casa essa conversa. Como é que foi essa conversa? O que é que o senhor disse para o Zé Ronaldo que evitou esse rompimento político aí? Não, veja bem, Zé Ronaldo é um cara que tem, por exemplo, ele tem uma história também de permanência no partido, etc., muito semelhante à minha. Muito semelhante à minha. Eu vi que aquilo, enfim, teve um... criou-se um problema, etc., mas o que eu fiz foi um apelo para que ele, vamos supor, naquele momento, considerasse acima daquilo que aconteceu, a história dele no partido, os amigos que ele tinha no partido, os objetivos que ele tinha no partido, foi basicamente isso. Ele ia romper mesmo ou sofrer com a ameaçazinha para... Não sei, eu não... Eu, se eu tivesse que responder isso, eu diria o seguinte, pelo que eu conheci, pelo que eu conheço dele, pela forma como ele se comportou na política durante o tempo todo, apesar de tudo que eventualmente ele poderia ter sofrido naquele momento, naquele momento, eu não acredito que ele chegasse... O senhor tem algum arrependimento na vida? Ih, que pergunta difícil, não é? Se tem alguma coisa que o senhor se arrepende e fala assim, eu me arrependo disso. Não me lembro, assim, de nada que, 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 eventualmente, possa ter me trazido esse, esse sentimento, não. Certamente, se eu for, se eu for rebuscar isso, vai encontrar alguma coisa, ah, eventualmente, ele não devia ter feito isso. Agora, aqueles bastidores para a escolha do vice de ACM Neto, ali foi o momento em que Neto errou? Com essas pessoas, por exemplo, Zé Ronaldo, com o próprio Marcelo Nilo, porque eles ficaram ali o tempo todo, junto de ACM Neto, achando que poderia ter realmente ser o nome escolhido ser o nome escolhido. De tudo que eu sei, eu não participei disso aí, mas de tudo que eu sei, foi um problema partidário, né, foi um problema partidário, quer dizer, você tinha um, um certo compromisso com, com um partido, etc., e esse partido precisou ser representado na chapa. Então, o que eu sei, o que eu sei, foi isso, é um problema de entendimento de partidos que acabou arredondando nisso aí. Você tem um Neto que joga no Palmeiras, tem 15 anos. Está no Bahia agora. Está no Bahia agora. Laga no Bahia. Poderia estar no Vitória, né, Chico? Mas ele preferiu no Bahia. Não está em uma boa fase, não. Fale um pouquinho desse Neto jogador de futebol e parece que é dos bons, né, porque me disseram que... Olha, eu, 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 acompanho ele, ele é muito, muito, enfim, colocou isso como um forte objetivo dele. Ele é realmente persistente, ele é... Qual o nome dele, Lula? Paulo. Paulo também. Ah, Paulo Solto, né? Ele foi morar em São Paulo sozinho, praticamente, para jogar futebol. Eu vou preferir que chame ele Paulo Neto, viu, deixa esse negócio solto para lá. Mas ele foi morar em São Paulo sozinho para jogar. ficou dois anos lá e, pô, naturalmente, aí muito novo e tal, as coisas da família, aí veio a opção de vir para aqui e tal, tem também essa história aí do, do Bahia aí com o... Mas ele é dedicado, ele é bom jogador? Olha, eu sou suspeito para falar, sou suspeito para falar. Mas o senhor foi ponta direita, o senhor entende, né? Eu acho que ele, eu acho que ele tem qualidades bem acima da média, bem acima da média, bem acima da média. E é, como ex-comentarista esportivo, é isso que o senhor avalia? Como ex-comentarista esportivo que ele tem futuro? Eu avalio que sim, avalio que sim. Sabe que futebol, hoje em dia, você está acompanhando, no Brasil está vendo uma coisa positiva que está acontecendo no Brasil, é essa importância que alguns clubes de futebol estão dando à formação das categorias de base, isso está revelando muitos jogadores, proporcionando negócios, negócios importantes para os clubes, e, enfim, então está tendo uma renovação muito grande dos jogadores do Brasil com essa ascensão das categorias de base. No caso do Flamengo, do Fluminense, do Palmeiras, do Corinthians, do São Paulo, enfim, estão dando muita importância a isso. Agora o senhor é fluminense. Sou fluminense. Por quê? É a história, eu já contei isso aí, as pessoas me disseram, eu quando comecei a gostar de futebol, eu tinha 8 ou 10 anos, eu morava no sul da Bahia, e no sul da Bahia, naquela época, o que é que se ouvia? Rádio Nacional, Rádio Globo, etc. Então, eu ouvia isso aí. Mas quem ouvia isso, normalmente, é flamenguista, né? Os nordestinos, são fluminense. Eu não pensava esse fenômeno, vinha porque todas as televisões vinham da Globo do Rio de Janeiro, as televisões parabólicas. O futebol que passava para a gente era o campeonato carioca na Bahia inteira, né? É, mas eu estou falando no meu tempo, era rádio, rádio de bateria. Rádio de bateria, e a Rádio Globo, acumulador, como o Nego chamava. Acumulador, que você ligava aquele negócio lá. E já era a Rádio do Rio também. Rádio do Rio, eu não sei se naquela época, eu não sei se naquela época, a Rádio Sociedade sempre foi uma rádio muito forte, do ponto de vista, mas eu não sei se naquela época nem a Rádio Sociedade chegava lá, estou falando década de 50. Então, só ouvi isso aí. E, felizmente, eu fui para o Fluminense. Eu sei que a gente mudou já. Que os flamenguistas não me... Não te cobram. Que a gente já mudou um pouco de assunto, só queria voltar à política, porque se fala muito da solidão do poder, sobretudo quando você tem que tomar uma decisão, alguma medida. Eu queria saber se você lembra, se você recorda alguma coisa no seu governo, que você falou assim, poxa, essa decisão, quem tem que tomar sou eu, e eu preciso ficar sozinho de fato, eu preciso pensar, se teve algum episódio assim? Há muitos episódios. Sente alguns, ou um, pelo menos. Sei lá, por exemplo, a posição do governo do Estado em relação à questão do Banco Econômico, na época, foi um problema. Sim. Na época, foi um problema. Então, aquilo foi um momento de decisões difíceis, muitos outros, mas você tomou sozinho, você parou para pensar e resolveu, ou você conversou com pessoas? eu sempre, eu esgotava a conversa, sempre que podia, eu esgotava as conversas. Esse episódio, por exemplo, eu estou no caso, tinha uma posição e Luiz Eduardo tinha outra. Quais eram as posições dos dois? E qual foi a sua? Relembra para a gente essa história. Não, a posição é o seguinte, o banco, o banco, o banco, enfim, sofreu intervenção, sofreu intervenção, o banco era considerado, na época, como se fosse um patrimônio da Bahia, ninguém entendia bem, poxa, o econômico, essa força, etc., de repente, zero. e surgiu a ideia de que o Estado pudesse, pudesse, enfim, se tornar dono das ações do banco agora. Antônio Carlos, eu acho que até por um motivo, aquele negócio da defesa da Bahia, qualquer curso, não sei o que e tal, e Luiz mais realista. Verdade é essa, mais realista, mas eles tiveram posições diferentes. Mas muitas outras coisas, Cíntia, que agora nunca, eu não me queixo, assim, de, 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 de solidão, etc., eu não me queixo disso, não. Eu me lembro a transição, quando eu perdi, quando eu perdi, numa eleição que não esperava perder, eu acho até que foi um bom exemplo, até, em relação ao que nós estamos assistindo agora, eu, dez dias antes, deixei o Palácio. Foi? Dez dias antes. Sem esperar o resultado. Talvez um pouco mais, dez ou quinze dias. sem esperar o resultado. Não, depois. Dia 21 de dezembro, né? Até o último dia, não sei o que e tal. Sim, você já preparou dez dias antes, já fez só mudança. Fazendo o que era possível. Ali, eu gosto de falar muito nisso, porque, às vezes, o pessoal do PT é um pouquinho duro com a gente, mas eu não canso de lembrar que, eu mandei para a Assembleia Legislativa, contra a vontade de toda a bancada, depois de perder a eleição, a reforma que Wagner pediu. Olha, eu preciso dessa reforma aqui. Uma reforma que eu não faria muitas coisas, que eu não era a favor. Mas eu escrevi lá na mensagem, a pedido do governador eleito, estou enviando para a aprovação da Assembleia. A Assembleia quis criar até um... É claro, quem perde a eleição, não, 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 vamos aprovar. O governador eleito tem todo o direito de começar com a estrutura que ele quiser e que achar certa. Da mesma forma como pedir, por exemplo, ele me solicitou que pedisse também muitos funcionários de governo federal para colocar à disposição. Andei também. Eu estou falando só em coisas, em coisas que me lembram, quero dizer, eu fiz a transição mais tranquila do mundo. Nem por isso, nem por isso, deixei de, com 10, 15 dias, começar a apanhar no que não devia, algumas coisas que não tinham o menor sentido, mas, enfim, a política é assim. Agora, governador, muita gente lembra lá, claro, dos seus dois mandatos como governador, mas o senhor também foi senador e senador no período que teve aquela CPI do Judiciário, o senhor foi relator, como é que foi esse período que o senhor viveu com relator? Esse foi o Antônio Carlos que me aprontou. Você imagina que um sujeito chegar sem nenhuma experiência legislativa que eu não tinha nenhuma. Meu primeiro cargo legislativo foi senador. Acho que eu não tinha 30 dias lá. Ele começou a cultivar esse negócio de fazer a CPI do Judiciário. Muita gente conta, muita gente conta, dizendo que aquilo era... Porque o Judiciário, naquela época, também era um pouco intocável. Ninguém... Era aquele velho raciocínio. Nossos problemas, nós resolvemos internamente. Então, falar em CPI do Judiciário, naquela época, para alguns setores, era uma blasfêmia. Era uma blasfêmia. Mas ele começou... Aí, pegou aquele caso lá do juiz, do trabalhista lá de São Paulo, que era realmente um caso complicado, e começou a reunir condições para fazer essa CPI. E chegou lá, senão o relator vai ser você. Olha aqui. Como é que o senhor recebeu? Foi um negócio que, no princípio, foi um choque. Foi um choque porque eu via que aquilo, muitas vezes, propositalmente, tomavam aquilo como se fosse uma coisa contra o Judiciário. era uma coisa que é perfeitamente previsto, aquele famoso sistema de freios e contrapesos entre os poderes, etc. E eu... O senhor temeu porque o juiz tem tinta na caneta, não é? Isso. Você temeu? Não, não. Não é porque eu fiz, eu dei... Logo no princípio, eu dei todas as demonstrações, e disse, olha, não temam maluquice porque essa CPI não vai ter maluquice. Não vai ter maluquice. Vem baiano isso. Não tem maluquice. Não vai ter isso. Nós vamos fazer esse negócio aqui certinho, com todos os cuidados, não sei o quê. Visitei o presidente do Supremo, visitei vários ministros, etc. Levei tranquilidade, o que é difícil. Mas teve o caso de Nicolau, não é? Não, não. O de Nicolau foi o mais escalador. Foi grotesco. Esse foi terrível. Esse foi terrível. Não, a CPI, eu posso dizer que foi uma CPI que teve resultado. Não terminou em pizza. Não, não terminou, não. Não terminou, não. Todos os primeiros dados levantados e que comprometeram, por exemplo, o caso de Nicolau, mas não apenas esse, foram levantados pela CPI. Eu tive um assessor que eu mandei para os Estados Unidos e ele chegou lá e filmou o apartamento do cara. E tinha sido realmente nada escondido, não. Tudo muito claro. Então, eu levei isso com certa tranquilidade. Agora, também me comprometi isso. Nunca mais entro em uma CPI. Por quê? Porque, às vezes, aquilo ali é um palco onde, muitas vezes, aquilo, ao invés de ter objetivos claros, definidos, etc., é um teatro político. Às vezes, é um teatro político. E, às vezes, tentando, chegando ao nível de, às vezes, humilhar, etc., e isso não aconteceu no judiciário. Você está citando o senador Otamemcar com a Isi Amaguchi quando falam nessa humilhação? Não. Essa é a CPI atual. Porque ela foi... CPI da pandemia. Você não acompanhou o senador Otamemcar. Teve uma postura muito dura com... Quando eu falei nisso, não... É que eu me lembrei logo. Eu pensei nesse caso, não. Eu pensei nesse caso. Eu me lembrei logo. O que eu digo é o seguinte, de um modo geral, de um modo geral, aquilo vira um palco. É uma encenação, como você já falou, um teatro. E, nesse palco, às vezes, se cometem as maiores injustiças no mundo. Eu tive um caso da CPI de uma pessoa que estava... Enfim, que fazia parte também da comissão e que pegou, por exemplo, as contas do... Esse foi outro caso. Pegou as contas lá de... Enfim, de uma determinada pessoa que estava sendo investigada em contas no exterior. Acho que foi do próprio juiz Nicolau. E aí, rapaz, o cara... pegou um número e soltou logo na imprensa. Era um número assim que, para começo de conversa, eu via que era um número meio... meio... estapafúrdio. Aí, me dei esse negócio para eu ver aí. Rapaz, ele pegou os... Ele pegou os extratos, simplesmente, e saiu somando entrada com retirada, com não sei o quê. e botou a movimentação. Somou a movimentação. Somou a movimentação. Chegou lá no físico, que o cara tinha não sei quantos milhões de dólares na conta. Meu Deus! Não é assim, não? Calma. Ele sempre dá matemática comigo. Para você ver, eu estou falando isso, mas fora isso, tinha aquele negócio de chamar o cara e, às vezes, às vezes, realmente, humilhar. Então, esse negócio, aí eu me comprometi, só nunca mais. Mas também é um lugar onde o parlamentar se destaca. Principalmente quando as sessões começaram a ser transmitidas pela TV. Porque se destaca. É a encenação, também é uma proporção que a encenação aumenta, mas também dá um destaque a quem está ali exercendo um papel. Não tem dúvida. Não tem dúvida que... Bem utilizado. Eu não recrimino. O sujeito sei... O que eu, às vezes, não gosto é que parte de coisas inteiramente que não são verdadeiras, etc., e toma uma proporção. É a pronúncia da fake news que hoje toma já uma proporção. Agora, vamos só interromper para poder colocar a pergunta do Fernando Vita, que também mandou uma pergunta para o governador Paulo Souto. Boa noite, doutor Paulo Souto. Boa noite a todos que participam desse podcast. Doutor Paulo, eu gostaria de fazer uma pergunta ao senhor na seguinte direção. O senhor, antes de virar governador do Estado da Bahia e até mesmo de assumir outros cargos importantes em diferentes governos, o senhor era um geólogo de profissão e espadriou essa Bahia inteira. Sei disso pelas muitas lembranças que o senhor tem, que nos contavam no tempo que trabalhavam, para mim, imensa satisfação juntos com o seu governo. E eu gostaria que o senhor fizesse uma síntese do quanto o fato de ter sido geólogo e ter corrido esse Estado de ponta a ponta o ajudou não só a governar, mas principalmente a preparar um plano de governo, um programa de governo prévio até a sua oficialização de candidatura e, óbvio, a sua eleição, que é até hoje considerado exemplar pelo que contemplou o Estado, digamos assim, em várias obras que seriam essenciais ao seu desenvolvimento, notadamente no que diz respeito à industrialização e também ao chamado aproveitamento dos recursos hídricos. Um abraço, Vita, um grande amigo, trabalhou conosco no governo. Olha, eu costumava dizer, e isso não era figura de retórica, não, quando comecei a me candidatar, que eu me sentia preparado porque eu conhecia a Bahia Nandapém. Essa imagem que eu dava de realmente o fato de ter trabalhado em geologia, etc, etc, ter me permitido que eu conhecesse esse Estado geralmente em todas as suas dimensões. Isso me ajudou muito, isso me ajudou muito, Vita, a me preparar para o exercício do governo quando eu entrei, e o fato também de ter sido secretário de Minas e Energia durante oito anos no governo de Antônio Paulo e de Antônio Carlos, eu sobrevivi. Essa passagem de Antônio Carlos para João Duval não foi... O governo de João Duval já teve problemas sérios internos com relação a... Mas eu fui secretário de um e continuei como secretário de outro, e para ser justo, apesar dos desencontros que eles eventualmente tiveram, o governador João Duval sempre me respeitou muito, me deu toda a autoridade para eu fazer isso. Mas voltando ao que Vita falou, eu acho que isso fez com que eu conhecesse as regiões da Bahia, e esse é outro problema da Bahia. Esse é outro problema, o desnível econômico, você tem o quê? Uma região metropolitana que é 48% do nosso PIB, muito concentrado. Então isso, até hoje eu sou um pouco, um pouco não, eu sou apaixonado por esse trabalho de tentar desconcentrar um pouco essa economia, a mineração é muito importante para isso, a agricultura é muito importante para isso, Neto, na pré-campanha, nós fizemos várias visitas, ele percebeu isso claramente, tinha uma ideia exata de que como isso seria importante no governo, Vita, de modo que isso ajudou muito, e aí você me dá uma oportunidade para falar em outro assunto que eu gostaria de falar aqui, que é essa questão de recursos íntimos. Olha, sem, mais uma vez, sem pensar em criticar, etc, mesmo porque, como eu disse aqui, tem certas coisas que no governo foram boas, eu já disse algumas delas, por exemplo, a ênfase que se deu aqui ao transporte de massa na região metropolitana, Salvador tinha três problemas, um, graças a Deus, eu enfrentei e avançamos muito, que foi o problema de saneamento, Salvador era uma cidade que tinha 25% de esgotamento sanitário, o Bahia Azul deixou com 80%, o próximo disso, né, então tinha esse problema, tinha o problema de transporte de massa, tinha o problema das encostas, esse problema de transporte de massa, com muita ajuda do governo federal, porque Lula, quando era presidente, que essa história do metrô, cada um conta uma história, mas a verdade é que ele veio aqui e disse o seguinte, cabem com essa história aí, o metrô que era tantos quilômetros, vai ser a metade, daí surgiu a história do metrô calça curta, e além do mais, você aí governador, você vai ter que comprar os trens, então ele cortou a metade do metrô, cortou realmente, nos deu esse presente de ter que assumir a compra dos trens, e com isso ficou realmente difícil concluir, ganharam o governo, etc, houve sensibilidade aí do Wagner, foram atrás dos recursos federais, tomaram recursos federais, avançaram, eu estou dizendo isso só para dizer que teve algumas coisas que foram positivas, mas por exemplo, recursos hídricos foi um horror, eles paralisaram completamente o programa de construção de barragens, que foi um sucesso, hoje em dia eu ainda sou muito conhecido no interior por esse programa de barragens que a gente fez, e rapaz, você sabe o que é que me deu, me deu, enfim, um sentimento, nós tivemos na Bahia, esses dois últimos anos, aconteceu uma coisa interessante, nós tivemos dois anos seguidos com níveis de precipitação de plovimetria acima da média, então, anos ideais, por exemplo, se você tivesse novos reservatórios para armazenar água, para armazenar água, o governo levou 16 anos sem iniciar e concluir uma única barragem no semiárido no sertão da Bahia, uma única, qual foi a barragem que o governo construiu, que foi importante para Itabuna, foi a barragem do rio Colônia, que não é no semiárido, mas no sertãozão, foram 16 anos sem iniciar e concluir uma única barragem, tem duas em andamento, já estão em andamento há um tempo enorme, uma chamada Baraunas, em Seabra, e outra, Catolés, em Vitória da Conquista, que é a terceira cidade da Bahia, que levou quatro, cinco, não me lembro quanto, mas muitos anos com racionamento dessas barragens, então, houve uma, o descaso pela construção de novos reservatórios é absolutamente imperdoável para um estado que tem 60% do seu território no semiárido. Governador, você está falando. Vita me lembrou aí nessa pergunta que ele fez principalmente de recursos hídricos, então, o fato de eu ser geólogo, etc, me ajudou muito, né, e nessa parte de recursos hídricos, graças a Deus, eu vejo, até hoje peguei aqui, rapaz, pensei que você abriu aquele docelho acima. Qualquer coisa boa aqui, não, olha aqui, olha aqui, olha aqui, você quer, está vendo como eu sou um sujeito organizado, não, organizado não, aqui, em Neyman, isso é um governo do estado que publica semanalmente, acho que é semanalmente, um monitoramento de como é que estão as barragens. Depois desse período aqui, hoje eu... Tudo cheio. Fiquei satisfeito. Então, vendo aqui, apertado, que eu construí a Mucurgê, 92%, bandeira de melo, que eu construí entre Itaeté e Boa Vista do Pim, 100%, França, 100%, Pedras Altas, que é em Capiglou, 100%, Pindó-Bassu, 100%, Ponto Novo, 100%, Aimpim, 100%, Cristalândia, 100%. Agora, qualquer lugar que você pode construir um barraio, não, não, cada vez é mais difícil, cada vez é mais difícil. Já tem esses pontos. Não, você tem que, e isso foi um trabalho feito ainda, de planejamento das bacias hidrográficas, que começou no governo de Antônio Carlos, quando César Borges era secretário de saneamento, que a gente continuou, que nós fizemos várias locações, e construímos isso, para usos múltiplos. Ainda tinham outras a serem construídas. Ainda tem outras. Felizmente, eu vi o programa do governo, tem algumas que eles já estão dizendo que, há muito tempo que eles estão dizendo que vão construir. Primeiro, precisa terminar essas duas, que é importantíssimo, Catolés em Vitória da Conquista, e Baraúna em Seabra, que são duas que estão em andamento aí, uma novela, não termina nunca. E algumas outras que estão previstas, eu fui lá no G1 e tal, e vi que estão previstas algumas importantes, uma lá na região de Piripá, que é chamada Barragem de Morrinhos, em uma região muito pobre em recursos hídricos. Então, tem que retomar esse problema. Não é possível, será que é só porque fomos nós que fizemos, que o programa não serve? Agora, em cultura e turismo, muito se fala, e eu vejo muita gente falar do turismo, principalmente desde o início do governo Wagner, até hoje, chegando no governo Jerônimo, o investimento não foi nenhum, a gente tinha programas de turismo, desde o governo de Antônio Carlos Magalhães, a própria venda da Bahia para os outros estados era feita de uma outra dinâmica. A gente tinha campanhas e maiores investimentos nessa área. Como é que o senhor vê isso? A Bahia Tussa até acabou, inclusive, a Bahia Tussa foi integrada à Secretaria de Turismo. Outra coisa, outro objeto, já não existia. Mas não tem dúvida nenhuma que nós tivemos uma involução significativa em vários aspectos, tanto relacionados a produtos, como relacionados à promoção. Isso caiu muito, e aí é uma oportunidade para relembrar o papel importante que Paulo Rodenzi teve dirigindo esse setor durante muito tempo como uma verdadeira religião. Ele se dedicou a isso. Isso foi um exemplo para o Brasil. Naquela época, eu me lembro, nós íamos em algumas amostras internacionais, muitas vezes o sujeito não... Certo, procurava lá o stand da Bahia. O stand da Bahia era mais conhecido do que o da Empratur, que era a empresa de turismo. Então, foi realmente... E aí, Chico, nós fizemos realmente o Prodetur, que foi o primeiro programa de financiamento do setor turístico, feito por organismos internacionais, e quem foi o estado que mais se destacou no Prodetur? Foi a Bahia. Foi a Bahia. E com isso, nós avançamos muito na promoção e na infraestrutura. Construiu-se o aeroporto de Porto Seguro, construiu-se a estrada Ilhéus e Itacaré, que é uma estrada importantíssima. Uma parte dos recursos foi também para o programa Bahia Azul, mas principalmente a cultura, a cultura de considerar o turismo como uma atividade econômica importante. Eu me lembro, quando eu cheguei no governo, eu disse, isso vai ter o povo da cultura propriamente dita, paciência, não vão gostar. Mas o que é que eu fiz? A cultura estava escondida na Secretaria de Educação. Ora, uma secretaria imensa daquela. Então a cultura era uma coisa que não tinha... Aí eles, pronto, criei a Secretaria da Cultura e do Turismo. Eles não queriam. Eles só queriam, como aliás é hoje, eles queriam a Secretaria de Cultura separada. Não quero nem entrar nessa discussão, mas a verdade é que três meses depois, quatro meses depois, nós avançamos tanto que essa oposição acabou e a Bahia deu exemplo de ter sido talvez o primeiro Estado brasileiro que fez o Fundo de Cultura, que foi o primeiro fundo institucional para financiamento da produção cultural no Estado. Isso foi uma revolução. Foi feito também nessa época. Depois nós fizemos o Faz Cultura, que foi outro tipo desse. Só nota um show. Recuando um pouco Antônio Carlos, a recuperação que ele fez do Teatro Castro Alves, que tinha sido realmente, que estava fechado aí, que foi uma mudança espetacular. Pelourinho de noite. Pelourinho, sem falar, Pelourinho de noite já é a parte, vamos supor, promocional. Mas era muito importante, porque aquilo ali se mantinha uma agenda no Centro Histórico. Claro, o tempo todo, todos os dias da semana. E a atividade das pessoas, aquilo ali gerava comércio, gerava... Sem falar realmente na ousadia de Antônio Carlos. e aí tem mais uma vez fazer justiça a Valdeck, que foi o braço direito dele nisso aí, na recuperação do Pelourinho. Porque esses órgãos internacionais é o seguinte, é papo, não sei o quê, vamos preservar. Quando você vai para lá, tá bom, vocês vão entrar com quanto? Com nada. Antônio Carlos fez a recuperação do Pelourinho toda, toda, com recursos exclusivamente do Estado. Aquela época, isso é interessante, ele votou em Collor, mas não queria ficar prisioneiro de Collor. Só conheço esse cara, não vai demorar, ter briga, e eu não quero depender dele. Mas no final, ele foi apoiar Collor. No final lá do impeachment, ele ficou até o final com Collor, né? Depois? É. Eu não sei, acho que foi. Mas ele queria, ele queria ser independente, financeiramente. E o secretário era Rodolfo. Ele mandou, vamos economizar. vamos economizar. E, eu me lembro que naquela época, já falando na época da paridade dólar real, o Estado chegou a ter no caixa. Hoje em dia, fica parecendo pouca coisa, 300 milhões de dólares. Esse dinheiro, ele usou para fazer toda a recuperação do Pelourinho, para construir a linha verde, que foi uma coisa que, que integrou um distrito turístico importantíssimo no Estado. A linha verde. Então, o turismo realmente, sem querer aqui, enfim, nós, caímos muito aí na promoção dos produtos turísticos, novos hotéis. Quer dizer, eu me lembro, no meu último governo, nós atraímos para aqui, para a Bahia, e estávamos atraindo outros. Os dois empreendimentos muito grandes ali, em Praia do Forte, e em Camaçari. Dois, o que está lá em Camaçari, o que está em, é, na rola de Camaçari, e o que está em, e o que está em, em Praia do Forte, dois maiores empreendimentos do hotel. Isso depois parou. Governador, a gente está... Isso retoma o início, perdão, Rodrigo, da conversa, porque é aquela história, elite cultural é de esquerda, e por isso se cala. Porque quando você vai e começa a historiar tudo o que aconteceu na cultura nesse período que o carlismo esteve, eu não vou aqui discutir se foi bom, se foi ruim, mas a cultura era pujante. Hoje a gente não vê, eu vejo você vir e mexe fazendo críticas, na hora de quem é que vai ser o secretário de turismo, quem é que vai ser de cultura, que ficou naquela coisa. Então, realmente, a elite cultural se silencia, porque é de esquerda, E você fala uma coisa que vai aparecer. Cuidado, eu tenho cuidado para falar nessas coisas, mas eu sinto um pouco desses setores, um pouco de rejeição a certas figuras que são verdadeiros ícones da cultura da Bahia e que, de alguma forma, eles consideram que tinham uma certa ligação com o carlismo. Sim. Porque Antônio Carlos realmente procurava galear a simpatia desse pessoal fazendo certas coisas. Mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, quer dizer, Jorge Amado, por exemplo, casa de Jorge Amado, felizmente, depois a prefeitura já com o Neto recuperou ali, fez... Projeto belíssimo, de Grincardia, que belitane capitaneou. Espetacular aquele projeto. Então, eu sinto um pouco, me perdoem aí, se eu estiver sendo injusto, um pouco de rejeição a certas figuras que são, que ultrapassam quaisquer limites da política, da ideologia na Bahia, que são símbolos de nossa cultura e que porque tiveram, não diria nem ligação com o carlismo, eu diria até o contrário, porque Antônio Carlos cultivou, eu diria, que esses símbolos importantes da Bahia, eles, enfim, tem certa, tem certa, não sei se rejeição, mas não se incorporam definitivamente a isso aí, o que é ruim, porque realmente tem algumas figuras aí nas artes, na literatura, etc. e tal, que são símbolos nossos aí. Você não acha que é um aparelhamento das secretarias antes de até de qualquer tipo de rejeição? porque eu fico pensando assim nesses anos de cultura e tentando espremer uma grande entrega do governo do Estado, não estou falando nos outros setores, mas eu falo no setor da cultura, por exemplo, não consigo, posso estar sendo injusto, se estiver me lembro, se estiver me lembro, você vê como eu, na mesma forma que eu faço uma crítica aqui, tem uma coisa que foi feita por Wagner, extremamente interessante, claro, não tem um pouco desse negócio aí, que é a famosa Neojibar, maravilhosa, espetacular, espetacular, excelente, olha aí, olha uma coisa boa, é espetacular, é verdade, bem lembrado, bom projeto, um ótimo projeto, excelente, mas, quer dizer, nesse negócio de promover, de, ah, você vê o seguinte, veja bem, eu tenho todas as razões do mundo para me queixar, no último ano do governo eu comecei com a Esfera de Santana, a segunda maior cidade da Bahia, impossível que essa cidade não tenha um teatro e um centro de convenções, verdade, como é que uma cidade feita feira de Santana? Mas Salvador também não tinha até o tempo sem um centro de convenções, maior do que muitas capitais do Brasil, ela tem uma população maior do que algumas capitais do Brasil, comecei a construir um projeto espetacular, 2005, 2006, o projeto foi abandonado até hoje, não tem a menor justificativa para interromper um projeto daquele, não tem a menor justificativa, exclusivamente, desculpe, birra política, birra política, só pode ser isso, como é que você vai admitir? Tinha outro em Itabuna, mas chegou num momento de eleição, acho que aí já foi o governador Rui Costa, aí, na tentativa de atrair lá o Fernando Gomes, que era o prefeito, aquilo foi, eu comecei também, aquele teatro, foi, que inaugurou o show de Vete Sangalo e tal, não foi? Foi, 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 rapaz, abandonaram aquilo, fizeram 10, 12 anos depois e já tomaram isso aí, então, dentro dessa linha de cultura, dos equipamentos, etc, no interior, realmente, os centros de cultura foram praticamente... E a própria reforma da concha acústica é uma reforma muito boa, no ponto de vista para os artistas, para o acesso, mas a queixa comum é de que encareceu, virou uma coisa de um lugar que era acessível, hoje o show para poder chegar numa equação onde se paga é um show caríssimo, as pessoas não têm mais o acesso que tinham quando veio a abertura. Eu me lembro do Teatro Castro depois que Antônio Carlos reinaugurou, já na época dele, depois de nós, tinha, outro dia estava vendo lá, vendo os relatórios para escrever algumas coisinhas, estava vendo, tinha uma série chamada Grandes Concertos, nós trouxemos aqui talvez as maiores sinfônicas, as mais famosas que existiam aí, mundo afora, vinham dar um espetáculo aqui na Bahia, no Teatro Castro Alves, no Teatro Castro Alves. Então, tem que ter subsídio na cultura, inclusive para esses espetáculos, o governo do Estado? Olha, claro que não para certo tipo de show, mas para alguns desses e precisar, eu acho que... A lei Rouanet, o senhor a favor? Em tese sua, estou dizendo a você que eu fiz aqui o... O Sonotan Show, o Faz Cultura, o Faz Cultura e o... E antes disso, o Fundo de Cultura, porque tem o Fundo de Cultura e o Faz Cultura. São dois. Fiz todos os dois. Agora, claro, essa área é uma área complicadíssima. É complicado esse estilo que você criou também. Essa área é uma área complicadíssima, mas tem que ver a área. Esse artista, ele tem independência, ele tem público, não sei o que, para que é que vai ser, não precisa, não sei o que. Aí você vai para uma linha, enfim, tem que ter cuidado, mas o que é preciso, realmente, eu acho que é preciso um pouco de incentivo nessa área. Só que o Ângelo Dourado está aqui assistindo de Irecê, como é o nome da rádio de Ângelo Irecê? Caraíba. Caraíba. Ele está aqui dizendo muitas lembranças e verdades reestabelecidas da forma justa nessa aula de Paulo Souto, eterno governador. Ah, para falar, você me lembra, quando eu falei, está aí, quando eu falei em recursos hídricos, que eu falei nesse negócio do São Francisco, eu não entendo a omissão com relação ao São Francisco do Brasil, no Nordeste. Do Brasil. Isso é uma coisa muito séria, rapaz, nós estamos falando da praticamente a única fonte d'água de uma imensa região que particularmente séria para a Bahia, particularmente séria para a Bahia. Então, isso não é negócio de poesia, de ambientalista, não, como às vezes alguns pensam. Esse negócio de revitalizar esse rio é a questão de sobrevivência do futuro de um Estado que tem, você pega lá desde Carianha até... Governador... Vamos aos últimos 10 minutos aí, a gente está em 9,50... Sabe o que eu quero falar sobre Caraíba? Rapidamente, o seguinte, sobre... Diga, diga. Por exemplo, não é tão simples como eu vou colocar. Como eu defendo isso, aí eu coloco de uma forma tão simples. Eu sei que não é tão simples. Mas, por exemplo, Irecê tem uma região chamada Platô de Irecê. Platô por quê? É essa mesa aqui. Essa é a topografia. Com os solos mais férteis da Bahia. Aí o que você diz é, é isso, a terra é bom, mas o céu não é tão bom. Quer dizer, tem pouca chuva. O São Francisco está a 200 quilômetros, mais ou menos. Aí alguém pergunta, não é tão simples, eu estou aqui enfeitando um pouco. Alguém pergunta, minha cara, se se levou a água do São Francisco para 300, 350 quilômetros, para o Ceará, para a Paraíba, para o Pernambuco, será que é impossível levar a água do São Francisco para o Platô de Irecê? Permitir uma atividade de irrigação nessa área? Você perguntar, você tem certeza que isso é um projeto viável ou não? Mas é um projeto que precisa ser estudado. Se se gastou tanto para se levar a água, tirar a água aqui do Nordeste, para levar para o Nordeste cententrional, será que não cabe? Pelo menos, vamos saber direitinho se pode ou não pode levar a água do São Francisco para a região de Irecê? Porque, meu amigo, se botar água naquele solo com essa topografia, aí a produção é espetacular. Sim, governador. Eu só quero fazer aqui um parênteses para quem estiver assistindo agora pela rádio. A gente está transmitindo aqui o Metropódico, o governador Paulo Souto. A gente vai terminar 22 horas na rádio, mas aqui sempre estende um pouquinho no YouTube, você pode continuar até as últimas perguntas, senão Cíntia... É tarde que o Daniel interrompeu ela duas vezes. Você três. Eu posso pedir música no Fantástico, inclusive. Deixar ela zangada, dizem que é muito boa coisa. Rapaz, não é? Eu já vi. Governador, eu já vi. No ano passado, o Lula deu uma entrevista aqui e ele disse de uma declaração que irritou muitos petistas do grupo do lado... Quem falou isso? Lula. Lula. Irritou muito a declaração que ele deu aqui na rádio Metrópole, que irritou muitos petistas, o grupo do governo, que ele disse que o senhor era a prova de que ele governava com todo mundo, independente da cor partidária. Realmente, o senhor é a prova de que ele... Rapaz, eu fiquei tão afastado. Rapaz, se eu tivesse preparado isso, isso não aconteceria como aconteceu agora, mas eu vou falar. Se eu tivesse... Ele falou isso várias vezes, e ele vinha aqui, ele é um cara realmente de um tratamento pessoal muito delicado. Mas todas as vezes que vinha aqui, como era que vinha aqui na Bahia? Primeiro, eu ia todas as vezes, recebia, mas todas as vezes acontecia o seguinte, vou botar, depois eu chego aí, como era que era qualquer manifestação que tinha na rua, era o seguinte, fazia um cercadinho, era um cercado. O palco estava dentro desse cercado, e nesse cercado só entrava gente credenciada por eles. Ou seja, só entrava o pessoal deles. Tudo bem, todos cuidados, presidente da República, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E não tenho dúvida nenhuma, apesar de todo tratamento, etc., que eu dava, não tinha jeito. Na hora de chegar, como o cercadinho ali era sempre de gente contra, não sei o quê, agora o governador Paulo Souto, lá minha Bahia. Era sempre assim. Mas eu não deixava de ir, ia todas as vezes, e toda vez, o que ele falava, queria dar, entender de que não tinha, não sei, não tinha discriminação, retaliação. Eu vou ser justo agora. Eu só vou dizer o seguinte, eu vou falar quem realmente não retaliava. Fernando Haddad. Fernando Haddad. Como ministro da Educação. Todos os outros ministros de Lua te retaliaram no governo? Não tinham a menor boa vontade para fazer as coisas da Bahia. Não quero chegar se retaliava, se não retaliava, mas as dificuldades eram imensas. Eram imensas. O da educação não. Se a gente colocasse projeto lá, não tinha problema, vinha. Então, eu prefiro dizer isso. E, já que você falou, vou cometer aqui, não sei se deveria fazer, mas vou fazer. Teve uma coisa que me invocou, como diz o bom Baianer, não é assim? O seguinte, ele resolveu fazer uma viagem ao Líbano, presidente da República. Eu quero dizer, presidente, antecipadamente, que eu não acredito que isso tenha sido uma discriminação. Eu quero atribuir a uma dificuldade cerimonial, para não dizer. Então, nessa viagem do Líbano, ele convidou todos os governadores que tinham ascendência libanesa. e alguém esqueceu que meu nome é Paulo Gannensson. E eu não conheci a terra dos meus antepassados, que eu tinha tanta vontade de conhecer. Mas eu, sinceramente, eu não acredito que isso tenha sido uma retaliação. Não foi? Eu não acredito. Não acredita mesmo? Não, não acredito, não. Agora, não tive boa vontade e tinham coisas interessantes, por exemplo, que aí sim, aí me parecia que ele era instruído para não fazer. Eu, no governo, se você for pegar aí os recortes do governo, vocês não veiam eu protestando de todo dia contra o fato de começarem a fazer a duplicação da BR-101 em Paraíba, Pernambuco, Sergipe, Alagoas, etc. Na Bahia só saiu a loga. Na Bahia não tinha. Só tem esse trechozinho aqui vindo de Sergipe e nada do Sul. Eu toda vez falava nisso. Toda vez que ele vinha aqui. Eu me lembro uma vez que ele veio inaugurar uma fábrica de celulose. Presidente, poxa, não é justo isso. Nós estamos duplicando a BR-101 no Nordeste todo e na Bahia, não. Rapaz, eu acho que quase sim, ele chegou a dizer o guardador, mas me disseram que você já tem um trecho aí da litorânea. Ele estava se referindo à linha verde. Não tem nada a ver com a BR-101. a linha verde é uma estrada turística. A BR-101 é a BR-101. Então, isso me pareceu não dele, mas o pessoal daqui preocupado para que a BR-101 não viesse. Eu, governador. O problema é que não veio como... Estão já pensando na eleição. O pessoal dele era Jacques Wagner? Era Jacques Wagner? Não tem nome aos bois. O pessoal dele era Jacques Wagner? Como é? O pessoal que você disse que o pessoal de Lula aqui na Bahia é Jacques Wagner? Quem tinha aproximação, sem dúvida nenhuma, o Wagner era um deles. E eu não estou dizendo que houve isso, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a resposta que ele me deu foi essa. Não, mas você já tem aí uma estrada que era a linha verde, que não tem nada a ver com isso. Enquanto isso, não era justo. Você tinha todos os estados do Nordeste com a BR-101. Isso eu falei os dois, três anos de governo o tempo todo. Não aguentava, era chato, era uma conversa cheia. O problema não é esse não, é que mesmo de pôr com eles, não veio. Não sei, não veio. Veio agora no governo. Não veio só esse trecho aqui do AB-101 Norte, né? Que ela conhece que fez Santana. Isso. Alguns trechos aí que estão terminando e que teve mais ênfase com Temer e agora com Bolsonaro. Eu queria saber do senhor, além de a SEMM Neto, que é a liderança do seu grupo, tem algum outro nome que o senhor olha e fala assim, não, esse aí é um, tem potencial para ser um grande líder. do seu partido, do partido que gravitou em torno aí do União Brasil, algum baiano? Olha, eu acho que tem, tem, por exemplo, nós temos um bom corpo de deputados, né? E eu acho que o partido tem que, e o interessante que eu notei, veja bem, com todo esse resultado, que não foi bom para a gente na área. Teto, por exemplo, ganhou em 17 ou 18 das 20 cidades maiores. E nós perdemos, portanto, nas cidades menores. E até no podcast que vocês fizeram com ele, eu vi alguém comentando o que não é verdade. Você vê o que é, às vezes, aversão. Ah, ele perdeu porque só ligou para cidades grandes. nunca se visitou tanto cidades pequenas como o Neto visitou na campanha. Até quem acha que isso foi um erro. Eu não acho que tenha sido um erro. O que eu quero dizer é que não houve isso. Ele visitou muitas cidades pequenas. Muitas cidades pequenas. Então, eu acho, por exemplo, que tem aí, eu não vou dar nomes porque aí fica muito... Oh, tem um, não tem um. não vou dar nomes. Quer que eu sinta alguns? Além disso aí, não, isso aí para mim é complicado. Por quê? Eu vejo que tem, por exemplo, e aí, eu diria que não apenas do nosso lado, mas eu agora, conhecendo mais o interior da Bahia, eu, de certa moda, de certa forma, fiquei até satisfeito quando eu vi uma melhoria, uma melhoria, não quero generalizar, mas eu vi uma melhoria de nível dos prefeitos. Nas conversas, na preocupação, eu vi uma certa melhoria. quem sabe se daí não pode aparecer. O seu filho, Fábio Solto, ninguém mais na sua família quer mais de política? Ninguém mais quer política. Primeiro, só tinha ele na política, que felizmente terminou bem porque terminou com o mandato, ele não perdeu a eleição e saiu. Não, ele foi dele, mas por vontade própria, que senão não quero mais e tal, tem lá os motivos dele. aí acabou a dinastia solta na Bahia. Nunca teve. Vai continuar agora no Bahia, mais forte do que nunca. Por que você não quer que seja Paulo Solto? Você não quer Galvão gritando Paulo Solto? Galvão já está se aposentando. Só um exemplo. Silvio Mendes, Silvio Mendes também está se aposentando, vamos falar de Romulo Mendoza. Não é que eu não queira, eu prefiro que fosse, prefiro que, sei lá, chama Paulo Neto, já faz só mais uma pergunta governador, em 2014 teve um episódio muito marcante, que foi o Correio dando aquela notícia do mensalinho do PT. Vamos seguir a rádio, vai seguir agora com a Voz do Brasil, vocês estão pela rádio, as últimas duas perguntas aqui pelo youtube.com barra portal Metro 1, nós estamos com o ex-governador Paulo Solto, duas horas já de entrevista. E quem estiver seguindo o YouTube vai aproveitar para se inscrever no canal, né? É isso. Só não pode seguir no jornal se você fizer isso aí, realmente não pode, que aquele merchan da semana passada foi demais, mas siga a sua pergunta. Em 2014 teve um episódio marcante, que foi o Correio estampando aquela denúncia do mensalinho do PT Baiano, teve lá a Dalva Selle e tal, muita gente interpretou ali que o senhor ali já estava desidratando e foi um apelo ali para o senhor retomar com força essa candidatura. Como é que foi esse episódio? Ocorreu isso mesmo? Foi um episódio que ocorreu completamente independente da nossa vontade. Você acha que ela te atrapalhou, te ajudou, te prejudicou? Não, para mim não teve nenhuma influência, não. Não teve nenhuma influência, não. Foi uma coisa que, ao ponto que eu me lembro, é uma coisa que no fim foi, quem foi atrás disso foi uma revista nacional, não sei se a Veja, foi atrás desse negócio aí. Não acredito que tenha tido, eu acho que eu sempre fiquei um pouco se eu se eu prezo muito a discussão dos temas de conteúdo, etc. Aí vem essa história, esse cara é muito técnico, não sei o que, esse cara não é político, não sei o que e tal. Essa outra parte aí, embora eu ache que seja na política ela não tem jeito, na política você tem sua vinda aberta aí, mas nunca nunca procurei nunca procurei fazer disso uma arma na política, embora algumas vezes tenha injurado, não vou também falar o que, tenha sido muito injustiçado com relação a certas coisas, nada muito assim, nunca pegou, está dizendo que o senhor está muito distante do microfone aqui. Desculpe, desculpe a falha técnica. É o radialista. Não é porque já está à vontade do Edson. Essa hora já está mais meia hora aqui, mas é isso, Chico. Só uma dúvida, governador. O que eu cito é que muita gente está crucificando o prefeito de Mata de São João, João Galberto, que não conseguiu dar vitória a Semineto lá dentro do município. E se fala muito por que João Galberto não conseguiu, qual é a responsabilidade. Mas é isso, mesmo é automático? Você é prefeito, você automaticamente consegue dar vitória? Não, principalmente, veja bem, numa eleição municipal, isso é mais mensurável, um prefeito que apoia seu candidato, etc. Numa eleição estadual, com as características que essa teve aí, eu, de nenhuma forma, alimento qualquer hipótese de que tenha havido falta de empenho, etc. Isso, infelizmente, de alguma forma, isso aconteceu. Não vejo que tenha sido nenhuma atitude do prefeito em relação a isso, mesmo porque sempre ele se engajou nessas campanhas aí. E ele tem segundo mandato, não é? Ele já tem... Terceiro. Não, mas o segundo consecutivo, não é isso? Não, ele está no primeiro. Não é o segundo. Ele teve dois mandatos antes, agora ele está tendo o terceiro. Ele reelegeu o prefeito e depois se elegeu novamente. Ah, o Marcelo não foi para a reeleição. O Marcelo foi para a reeleição. Ele já foi e já voltou. Ele terminou um mandato de... De prefeito. Um mandato de deputado. De João e depois se candidatou a prefeito. São quinto mandato ao lado dos Galbertos. Eles estão tentando tudo. Eu pensei que é dinastia. Mata de São João. E Mata tem algumas coisas que são importantes. Quer dizer, ele tem tido resultados na educação lá, dos bons resultados na Bahia, os resultados de educação lá no município. Que é uma coisa importante, não é? Num setor difícil, não é? Complicado. Eu falei nisso aqui, quero relembrar. É a educação. Vamos cuidar da educação profissional. Vamos fazer... Rapaz, Pernambuco, desde 2003, começou a fazer um programa de escolas de nível médio. Pernambuco tem hoje mais de 50% das matrículas do nível médio em tempo integral. Mais de 50%. Os dados de 2020 mostram que mais de 55% das matrículas de nível médio estão em integral a Pernambuco. E Pernambuco é o segundo, é o terceiro IDEB de nível médio do Brasil. A Bahia, dados de 2020, não sei se atualizou, teve... Tem 5,3% das matrículas de nível médio integral. Quatro, alguma coisa. O último dado que eu vi de 2020. Se tem alguma coisa mais atual, enfim. Mas é muito pouco para o Estado que está na situação de educação. Então, aquilo que eu falei, vamos dar uma repaginada nessa educação profissional, vamos intensificar esse negócio de nível médio como uma atitude quase que de emergência nesse momento, enquanto se faz um programa realmente mais substantivo de ir junto com municípios, etc., para a melhoria dos níveis educacionais que são muito ruins. Agora, o problema é o seguinte, tem que conhecer, tem que identificar o problema e dizer nisso eu tenho que mudar. E aí, o PT para isso é difícil. Veja bem, ano passado o que aconteceu perto da eleição nessas coisas vão aparecendo. Agora já passou a eleição, ninguém... Se aborrece mais, né? Ninguém é, agora não tem problema. Agora não tem problema. Então, aí apareceu essa sucessão de debes muito ruins. Bahia ficou de 2009 com o IDEB 3.1 e chegou em 2019 com o IDEB 3.2 no nível médio. Só que nesse intervalo teve muita queda. Esse 3.1 de repente virou 2.8, 2.9, 2.7, chegou 3.1. Aí quando chegou no ano da eleição, o 3.2 apareceu 3.5. O IDEB é calculado pelo Ministério da Educação. Aí os caras disseram, aí, a verdade sempre aparece. A verdade sempre aparece. Está vendo? Nós aumentamos. Aí a gente foi ver o que foi isso. O IDEB é o seguinte, o IDEB tem dois componentes. Isso é uma coisa interessante. Está parecendo chato, ah, esse Paulo Souto é muito técnico, não sei o que e tal, mas o problema é procurar os motivos. Aumentou 3.5. Por quê? O IDEB é duas coisas. É a chamada Prova Brasil. Essa não tem jeito. Vai lá, aplica a prova em português e matemática e dá uma nota. E outra é o índice de aprovação. O que aconteceu com o IDEB? O Prova Brasil deu menor do que o ano anterior. Deu pior. Pouca coisa, mas deu pior. E por que o IDEB aumentou? Porque o índice de aprovação no ano da pandemia com escolas fechadas aumentou de 75, 76 para 88%. Ou seja, o índice de aprovação do IDEB na Bahia no nível médio no ano da pandemia foi o maior índice de aprovação dos últimos... Passaram todo mundo. Quer dizer, foi um resultado anômalo. Eu soube isso mesmo e é um terror que aconteceu na pandemia com a educação eu acho que no Brasil inteiro aqui especificamente. qual é o problema? Talvez a estratégia de aprovar para ser justo nas coisas talvez a estratégia de aprovar pode ter sido olha, não tem jeito mesmo não vou prejudicar esse pessoal eu vou aprovar. Agora o que não pode é usar isso para poder dizer que foi uma melhora no IDEB. Uma coisa é o seguinte aprovou aprovou porque eu vou reprovar e tal vamos depois a gente procura a gente procura reforçar reforçar esse negócio na frente isso é uma coisa a outra coisa é se enganar ah, está vendo nós melhoramos aí não aí que eu digo tem que reconhecer o problema e reconhecer e se dispor a consertar se você não identifica e um governo de continuidade tem isso às vezes é difícil quando é um governo de continuidade você consegue comparar qual é melhor qual foi melhor na gestão por exemplo você consegue dizer quem é melhor prefeito Bruno Reis ou a SEM você quer perguntinha para terminar famosa escrutinha veja bem eu acho que em Salvador teve a sorte de ter aí uma um período porque foi eu entrei eu não entrei logo no princípio logo não entrei dois anos depois quem entrou foi o terror Maurício Ricardo não foi é também tem um pouco de tudo tem suas mas foi difícil recuperar essa cidade em tudo em tudo rapaz eu seis anos depois às vezes eu tinha que negociar dívida porque na ânsia de obter recursos do governo federal você tinha uma dívida lá na ânsia de obter recursos do governo federal você reconhece uma dívida qualquer renegocia para ter o recurso quando você vai ver as condições da renegociação foram terríveis isso tudo da gestão de João Henrique foi temeralha terríveis terríveis você tinha que pegar e chegar aí imagine o drama com o INSS com o Caixa com não sei quem para infelizmente ultrapassar então Salvador nós somos uma cidade pobre Chico quando você vê essa confusão danada do IPTU 250 mil imóveis são isentos na cidade de Salvador nós estamos falando aí alguma coisa que beneficia o que trata de mais de um milhão de habitantes então é uma cidade difícil ficou equilibrada começou a fazer investimento começou a fazer investimento Neto foi exemplar nisso e Bruno está continuando quando eu vejo quando eu vejo essa questão quando eu vejo essa questão de Bruno e Neto eu dou sempre o exemplo seguinte e já que alguém ruim quem foi melhor meu Deus do céu vou suceder Antônio Carlos que na época saiu uma consagração com o negócio de pelourinho linha verde etc e aí o que é que eu vou fazer então é natural que depois que uma administração por exemplo vem de uma coisa muito ruim vem de uma coisa muito ruim não é do caso eu estou falando tanto é de João Henrique por exemplo e ao contrário agora Bruno sucedendo Neto quer dizer um centro que foi bem avaliado a tendência natural numa associação dessa é que o centro olha um pouco mas eu por exemplo acompanhando mesmo de longe acho que está indo muito bem a prefeitura continua equilibrada continua fazendo mas tem gente que diz que Bruno não tem uma marca que a prefeitura dele já tem aí dois anos e tanto e que ele hoje não tem uma marca para você você tem uma marca a gestão de Bruno Reis o marca que você fala o que? uma obra etc é Neto o Galinha Verde o Teatro Castro Alves vamos supor você olha e diga que isso aqui foi Bruno Reis que fez isso é do ponto de vista de entrega eu não estou falando isso para defender uma coisa assim governos principalmente municipais não podem ser avaliados as obras são importantes é o que mais aparece para o público mas os governos tem que ser avaliados também pela qualidade dos serviços pela qualidade dos serviços então eu acho que dois últimos anos é o período ideal para fazer alguma coisa que do ponto de vista de obra possa marcar ele deve estar pensando nisso ele deve estar pensando nisso com certeza deve estar pensando nisso mas do resto as coisas estão indo bem porque olha é uma cidade posso dizer difícil tinha alguém que dizia quando sobrevoava a cidade que olhava assim o que? ser prefeito de Salvador meu amigo é difícil realmente inclusive aconselhar na seminária não ser prefeito candidato a prefeito não sei se o senhor é porque quando diziam que é a situação da prefeitura e aí quando eu falo aí as duas coisas da cidade e da prefeitura era tão difícil nisso ele soube encarar e vencer esse desafio que foi o grande desafio da vida dele e que credenciou ele muito para ser candidato porque afinal de contas como eu falei ele e a prefeitura de Salvador serviu muito disso ele fraturou bastante essa superioridade tão grande que Lula tinha em eleições para governo até no primeiro segundo turno também ele cresceu conseguiu isso mas Wagner e o Rui quem foi melhor gestor? rapaz eu vou dar palpite em time adversário rapaz mas quem eu quero agradecer demais aqui primeiro a Cintia Kelly que veio participar eu acho que cada um teve suas teve lá suas áreas boas e as de maior dificuldade mas fica com nenhum dos dois não mas não fica com nenhum dos dois não você tivesse que escolher um eu? não não acho que eu digo dá palpite no time dos outros não deixa quieto Chico tem uma mensagem aqui posso ler rapidamente Jefferson disse estou mandando entrevista diga Paulo Souto que os itapajipanos aqui de alagados na cidade baixa agradecem tanto pelo Bahia Azul quanto para quanto a requalificação da nossa região dando fim as casas de palafitas estava vendo o primeiro programa chama loteamento araçais 1 e 2 etc quando nós começamos a tirar já dos novos alagados porque se lembra que alagados tinha sido erradicado ainda na época de André Aza depois voltou tudo e nós começamos a fazer dentro do projeto chamado metropolitano esse projeto de alagados e o marco inicial foi tirar dos rapaz é difícil eu dizer isso eu passava ali mas eu nunca tinha entrado para andar naqueles negócios ali foi terrível rapaz não era brincadeira e eu fui fazer matéria ali salto deste tamanho para atravessar gente uma coisa terrível então é isso que ele está falando aí foi e realmente o Bahia Azul foi uma coisa aí eu eu disse até perguntei quem disse que obra enterrada não dá voto quer dizer quando eu ganhei a eleição subsequente na verdade tinha muito isso o negócio de esgoto não dá voto esgoto não dá voto mas você pensar uma cidade feita de Salvador desculpe com 25% de esgotamento sanitário já existia um emissário e o emissário era ocioso mas o marketing também foi bem feito o governo conseguiu comunicar bem a Elberto do Bahia Azul eu me lembro eu tenho memória a época da campanha que foi feita foram dois projetos na minha época projetos sociais que são muito importantes olha se você pega tem estudos do Instituto de Saúde Coletiva da Universidade que mostra a redução das chamadas doenças de veiculação hídrica diarreias etc o negócio de esgotamento sanitário 4, 5 anos depois do Bahia Azul a queda foi a oposição não comete o mesmo erro nacional tipo assim a oposição na Bahia não deveria defender esse legado carlista assim que muita gente critica porque a oposição não defende o legado de Fernando Henrique Cardoso não deveria também defender o legado do carlismo na Bahia essa parte que o senhor tanto fala Neto por exemplo não deveria ter defendido agora o legado carlista na campanha não foi um erro não ter defendido eu acho que as vezes que ele se pronunciou ele se pronunciou sempre relembrando isso a própria música a própria música não deixa de ser uma 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 enfim uma referência muito forte ao trabalho feito pelo agora eu acho que não específico porque a campanha é um ambiente contaminado viu campanha é um ambiente contaminado é muito difícil na campanha você tratar com um certo nível de seriedade das coisas que são importantes mas eu acho que realmente Antônio Carlos merece e quero falar de um modo geral não especificamente com relação à campanha merece uma menção muito mais forte do que tem tido ultimamente depois que ele morreu com relação às coisas que foi na Bahia foi brincadeira não eu me lembro esse negócio da indústria automobilística eu vi o que significou na verdade que Fernando Henrique no princípio botou muita dificuldade no negócio da indústria automobilística por causa do Mário Covas que Antônio Carlos falou desse jeito ninguém aguenta com esse paulo estéreo não sei se vocês não lembram essa expressão que ele o seu paulo estéreo quer dizer o domínio de São Paulo sobre o Brasil então e ele foi pressionar Fernando Henrique para fora de vir para cá que só veio pela pressão eu fui lá no gabinete de Fernando Henrique presidente acompanhando eu era senador ele era senador e César governador eu fui lá para ele tratar do assunto porque na verdade fizeram o seguinte aqui fizeram bem naturalmente ele dando força a César anunciaram a forma sem que o problema federal tivesse sido resolvido e o Tom quando ele foi fazer pressão foi lá fazer Fernando Henrique vou dizer uma coisa eu quando saí de lá eu não sei se é porque eu sou naturalmente mais pessimista mas o que eu vi de lá no primeiro momento não teve nenhum comprometimento de Fernando Henrique em resolver o problema e o Tom saiu de lá como se tudo tivesse resolvido eu vou acreditar que ele percebeu nisso? não ele eu costumava dizer em certos momentos ele preferia criar a verdade dele se a verdade para a Bahia mais conveniente é que esse negócio da Ford tivesse resolvido ele criou essa verdade e disse que estava resolvido e disse pelo menos internamente achou que estava resolvido e aí é que começou a briga aí é que começou a confusão aí começou a confusão que no fim só resolveu foi forte teve aquele negócio da famosa caminhada que ele fez com os deputados e Fernando Henrique então mandou um recado pede lá para ficar uns 10 dias calado que a gente vai resolver esse assunto se acabou muito bom muito bom a gente começou aqui foi maravilhoso 2 horas e 20 de entrevista com o governador desculpe nada a gente que agradece foi maravilhoso Cíntia, Kelly muito obrigado obrigado a vocês eu que agradeço desculpe em certos momentos não ter respondido da forma como vocês gostariam mas você sabe que às vezes a gente não pode nem algum limite foi ótimo muito bom obrigado Rodrigo até a próxima segunda tá bom então um abraço para vocês todos isso aqui eu fiquei alegre quando vi a peça que às vezes o município